Organizações do Valdo Pereira Aquele abraço, muito obrigado a você, estamos chegando com o Rota e todas as informações que você deseja saber. Sinta-se abraçado por mim, é aquela palavrinha sempre boa a gente falar, é sempre boa a gente dizer aqui, obrigado, essa palavrinha é mágica, obrigado. Tem pessoas que não sabem, não lembram, essa palavra não consta no vocabulário de muita gente, mas você tem que aprender a dizer obrigado. Eu digo obrigado a você que me assiste, a você que gosta de mim, que mantém a fidelidade, todos os dias na frente da televisão, obrigado por assistir o Rota, obrigado pelo carinho que você tem por nós, a recíproca é verdadeira, não precisa agradecer, não, pelo contrário, eu que sou extremamente agradecido, por quê? Por que você agradece? Porque você é o pilar determinante para a inserção desse programa, você é o pilar determinante para que esse programa se mantenha no topo da audiência. Indiscutivelmente, o Rota é a maior audiência do Oeste do Pará. Um abraço para toda a região, sinta-se abraçado pelo seu amigo Antônio Júnior e por todos que fazem esse programa, comandados pelo nosso diretor Nivaldo Pereira. Olha, nós temos informações, muitas informações, é peculiar do Rota, muitas informações, esse programa é uma atrás da outra, aqui não tem papo curado, aqui não tem conversa fiada, aqui não tem palhaçada, é informação, meu filho. O jornal, para ter credibilidade, tem que ter informação, a informação tem que ser passada com respeito, com precisão, exatamente, para gerar credibilidade. Então, fique tranquilo, os fatos que ocorreram, as situações que aconteceram nas últimas 24 horas, aquelas que merecem destaque, você sabe, você sabe como é que funciona, inevitavelmente vão aparecer na tela. Olha, a polícia divulgou o retrato falado do líder da quadrilha que invadiu a casa do médico Eric Jennings, até agora a polícia não conseguiu prender ninguém. Até agora a polícia não conseguiu prender ninguém, a população cobra uma satisfação da polícia, são vários crimes que estão insolúveis, vários crimes, vários crimes. Invadiram a casa do médico, invadiram a casa do comerciante aqui da Mendonça Furtado, lá da frutaria, invadiram a casa do proprietário, invadiram a casa do proprietário da transportadora. Enfim, em outros casos, outras situações que nós acompanhamos diariamente, as pessoas nos procuram, denunciam, tem muitos que não vão nem na polícia denunciar, não vão nem na delegacia registrar, porque ficam receiosas, as pessoas ficam receiosas com medo de represadas. E perderam a confiança, infelizmente essa é a pura verdade, perderam a confiança. Então a polícia divulgou o retrato falado do comandante da quadrilha, do líder da quadrilha que invadiu a casa do médico. Esse é o retrato falado, tira da tela, daqui a pouquinho a gente coloca, Everaldo. Olha, o homem, ele foi detido no centro comercial, ele estava levando uma jovem com ele, com o destino do casal, Alenquer, ele estava levando essa jovem para Alenquer. E o irmão da vítima, você deu entrevista dizendo o irmão da suposta vítima, o irmão da suposta vítima, que é a jovem que estava sendo levada por esse homem. O irmão da suposta vítima, palavras do irmão da suposta vítima, ela tem problemas de cabeça, ele está levando a minha irmã e ela tem problemas de cabeça. Chamaram a polícia, a polícia foi lá, fez o procedimento, conduziu o sujeito para a delegacia. Nós temos informações com o repórter Márcio Vieira, um policial militar, mais um caso envolvendo o membro da polícia militar. Um policial militar foi flagrado em uma Hilux pela Polícia Rodoviária Federal. O chassi da Hilux está alterado, é isso, Everaldo? O chassi da Hilux está alterado, essa é a informação. O número do motor não bate, o motor não é da Hilux, o motor é de um outro carro que foi roubado em Manaus. Estava sendo dirigido esse veículo por um policial militar, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, a situação foi levada para a delegacia. O delegado Tiago vai se pronunciar, vem aqui por gentileza, repórter. O chassi está raspado, é isso? O chassi é do motor raspado. E o número do motor, é exatamente correto, o chassi está raspado. O chassi está raspado, o chassi é o número do motor. Está raspado, o motor, descobriram que o motor pertence a um outro veículo que foi roubado no estado do Amazonas. Meu Deus do céu! E pior, essa Hilux estava disponível em uma revenda de carro aqui em Santarém. Eu quero saber o nome dessa revenda. Eu quero saber o nome dessa revenda. A polícia não informou, mas nós vamos atrás do nome dessa revenda. O veículo estava disponível, essa informação do delegado, estava disponível em uma revenda. O que não falta em Santarém é revenda de carro. Em toda esquina tem uma revenda de carro. Cuidado você! Eu estou no ar, meu filho. Não liga o celular agora. Coloca aí no silencioso, o pessoal está ligando. Não me deixa em paz. Olha, mas eu agradeço o seu telefone. Obrigado por que você está nos assistindo, você está ligando, por que quer passar alguma informação. Mas eu estou no ar aqui, meu filho. Quando eu estiver no ar, você tem um pouquinho de prudência aí, de controle. Deixa para ligar, quando eu chamar a reportagem, a gente conversa. Olha, então, você vai ver essa reportagem. Está bom o chassi raspado, o veículo de outro carro que foi roubado em Manaus. O militar... Qual é a patente do militar? É subtenente. Estava dirigindo esse veículo marca Toyota, modelo Hilux, que foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos descascar esse abacaxi. Foragido foi recapturado no município de Alenqué. Foragido, homicida. Assassino que estava foragido foi recapturado no município de Alenqué. Nós temos essa informação. São muitas notícias, muitos assuntos que nós iremos tratar no decorrer do programa. Fique ligado, você sabe, quer ficar por dentro de tudo? Não quer ficar ali absolutamente nada? Assiste o Rota, meu filho. Fala isso para quem você gosta. Eu volto já, já. Aguarde um minuto só. Olha, os bandidos não dão trégua, invadiram um hotel. Dois elementos e uma motocicleta invadiram um hotel. O hotel fica localizado aqui na Tapajós, com a 2 de Júnior. Aqui na Avenida Tapajós, com a 2 de Júnior, vagabundos invadiram o hotel. O repórter tem as informações. A primeira da área policial na Rota do Crime. Pode soltar, abre a imagem aí, Everaldo. Vamos ver juntos aí. Pode colocar. Aconteceu aqui na Avenida Tapajós, em um estabelecimento comercial. A gente conversa aqui com o cabo que está comandando. O cabo, o que foi apurado aí na ação? Dois elementos e eles chegaram a entrar no hotel, mas não tiveram isso e eles que iam acertar o hotel. Chegaram a levar alguma coisa? Estão acordando o meu funcionário. Estão sendo gerados, quais são as características? Eles são fortes, não são... Ah, não. Como é que o paciente ao entrar? Ok, não. Está fazendo uma direita com a música dos membros. Sim, está armado. E a gente acompanha nesse momento a mobilização policial, o grupamento de motopatrulhamento faz aqui a saída já da Avenida Tapajós, com a 2 de Júnior. E também o grupamento tático operacional dá esse apoio na tentativa de localizar essas duas pessoas que já praticaram alguns assaltos e tentaram assaltar esse hotel. Aqui só levaram apenas um cordão, mas segundo informações da polícia, eles tentavam levar mais coisas, dinheiro, objetos e joias também. A gente acompanha nesse momento aqui o grupamento tático operacional fazendo algumas buscas a pé também aqui as proximidades na 2 de Júnior com a Tapajós. E o fato chamou a atenção de quem trabalha aqui as proximidades porque foi uma movimentação rápida, estratégica desses dois indivíduos que utilizaram uma motocicleta armados para praticar essa ação aqui na Avenida Tapajós. Mas por sorte ninguém saiu ferido, apenas um cordão levaram e a polícia agora está atrás desses dois indivíduos que estão praticando assaltos aqui na cidade de Santarém. Olha, a coisa está séria, a coisa está séria, a coisa está pesada, não é brincadeira. Os vagabundos estão aterrorizando, os vagabundos estão colocando para quebrar. Os vagabundos estão colocando para quebrar. Vagabundo não tem medo da polícia, vagabundo não teme a justiça. Estão cada dia mais ousados, mais audaciosos. E a pergunta que eu faço é em nome da sociedade santariana, cadê a polícia? Cadê o reservado? Quando eu falo em reservado eu fico triste. Quando eu falo em reservado eu fico triste. Sabe por quê? Porque até agora os policiais do reservado não voltaram para a décima sexta. Está aí, Tenente Coronel. Comandante da Polícia Militar, eu sempre digo que eu tenho profundo respeito pelo comandante da Polícia Militar. Pela instituição Polícia Militar. Eu tenho profundo respeito aqui na Câmara 2. Mas o que eu digo aqui tem fundamento. Vocês sabem disso. O que eu falo aqui procede em fundamento. Quando eu disser uma coisa aqui, vocês podem acreditar que tem fundo de verdade. Jamais eu vou falar uma coisa que não seja real, que não seja verdade, porque você, telespectador, confia. E o que eu não quero é perder a sua confiança. Quando você ouviu o Antônio Júnior falando uma coisa, acredite, tem um fundo de verdade. Está aí a prova. As situações criminosas que têm acontecido, que têm ocorrido, as situações criminosas que estão sendo registradas nessas últimas horas, nesses últimos dias, justificam os comentários que eu fiz em relação à ausência do reservado da Polícia Militar. E essa mudança, essa mudança veio exatamente na gestão do comandante Carlos. Comandante Carlos, por que o senhor fez isso? O antecessor, o risoênio, o antenor, os outros que passaram antes do senhor, todos, todos permaneceram como os militares do reservado na décima sexta. Tiveram a décima sexta, a delegacia de polícia, como base dos militares do reservado. É o senhor chega, o senhor muda a história. Está aí a consequência. Eu atribuo também a essa mudança que o senhor fez. Não sou eu, como a sociedade atribui. Eu vou pedir ao clenido que amanhã vá para as ruas e faça uma enquete com a população. Eu quero ouvir a população de Santarém. Eu quero ouvir a população de Santarém. Você é a favor ou contra essa mudança feita pelo tenente coronel Carlos? De tirar os militares do reservado da décima sexta e mandá-los lá para o CPR. Polícia tem que trabalhar conjuntamente. Polícia tem que estar unida. Então é isso. Separaram as polícias e a bandidagem está colocando para quebrar. Quando os policiais do reservado trabalhavam em sintonia com a polícia civil, quando eles tinham a décima sexta como base, É por quê? Porque lá para o CPR, coronel Carlos, eles ficam privados das informações. Ficam privados das informações. A informação chega primeiro na décima sexta. E os militares do reservado estando aqui na décima sexta, eles ficam por dentro de tudo que acontece, tudo que ocorre, conversa com as pessoas. Até porque o local do crime fala. Outro dia eu falei com o policial de Setônio Júnior, o local do crime fala. E sabe quem faz o trabalho de campana? Sabe quem faz o monitoramento preciso? Sabe quem faz a investigação? A investigação é contínua? É os policiais. São os policiais do reservado. Simplesmente o comandante separou, tirou e está aí a consequência. É. Olha, tiraram também aquele outro policial do comando. O soldado, o delay do comando da SMAIC. Eu não sei o que está acontecendo com a polícia militar. É, será? Não quero falar isso, mas eu chego a pensar que é perseguição. Será que tem dedo de político no meio? Será que tem dedo de político no meio? É, será que tem dedo de político no meio? Será que foi porque prenderam aquele Caleb, que é assim assessor de um deputado federal e depois da prisão desse Caleb, muita coisa mudou na polícia militar. Olha, eu não quero achar que é isso. Mas simplesmente eu estou suspeitando. Então, ô comandante da polícia militar, vamos refletir, comandante. Vamos refletir. A cidade está bagunçada, os bandidos estão fazendo o que me entendem. A cidade está de cabeça para baixo. Nunca mais apreenderam droga. Nunca mais exporcaram boca de fumo. Cadê os traficantes que estão prevalecendo? O crime está prevalecendo em Santarém. E quando o senhor faz essa mudança, os traficantes, os bandidos gostam. Por quê? Porque a polícia perde a força e razão dessa mudança que foi feita por vocês da polícia militar. Olha, eu não concordo. Ontem eu falei. Existem lugares nesse país que a polícia militar vive brigada com a polícia civil. Em Santarém, a polícia militar vive em sintonia com a polícia civil. Eu não sei por que o comandante chegou e fez essa mudança. Tem as consequências. Até agora não conseguiram prender ninguém. Invadiram o hotel. Invadiram o hotel. Informações que os bandidos têm uma agenda e pretendem assaltar outros empresários da cidade, outros comerciantes da cidade, a população mais vulnerável do que nunca. Então, eu espero que o comandante reflita. Pelo amor de Deus, nós vamos para as ruas, ouvir a opinião do povo, saber se o povo é a favor ou contra essa mudança que o senhor fez. Coloca aqui na câmera do meio. Nós estamos aqui para cobrar com todo o respeito que eu tenho pela polícia militar e pelo comandante Carlos. Só não posso concordar com certas decisões, certas mudanças que comprometem a tranquilidade e o sossego da população santarena. Afinal de contas, comandante, não fique chateado comigo. Eu estou aqui representando uma massa. É o povo do oeste do Pará que me assiste, acredita e confia nesse programa. Olha, o sujeito que foi detido no centro comercial, ele ia levando uma jovem com ele. Ia levando uma jovem com ele. Ele foi detido, a polícia foi chamada, ele foi detido. O irmão da suposta vítima, o irmão dessa jovem, diz que a mesma tem problemas de cabeça. Márcio Vieira é o repórter. Aconteceu ontem à tarde, a notícia merece destaque, você vai ver. Pode soltar. A polícia militar está aqui em uma das avenidas aqui da região central. Nós vamos conversar com o cidadão. E aí, irmão, por que você resolveu chamar a polícia? Porque, realmente, porque o irmão tem problemas de cabeça, né? E aí, sobre a informação que ele queria levar ela para lá em que? O cara desse é pegar uma pessoa para levar ela para lá em que? O cara desse é pegar uma pessoa para levar ela para lá em que? O cara desse é que está sem documento, sem malena, sem nada. Como é o cara desse? Ele vem que é desculpador, ela não pode beber, ela tem problemas de cabeça. A situação é essa onde? Quando eu tive aquilo, sempre através de informação, o pessoal conhece ela. Ele está aí, ele aí, bêbado. Eles estavam querendo embarcar para lá em que? Embarcar para lá em que? Levar ela para lá em que? Como é que uma pessoa levar uma pessoa sem documento, sem mal para lá em que? O pessoal mesmo que te informou, foi, irmão? O pessoal que me informou, ele estava aqui no centro e já vinha no lugar. Você já tinha visto esse indivíduo alguma vez? Nunca vi esse cara aí, não. Primeira vez que eu estou vendo ele aí. A paz não apoiou, infelizmente, porque eu estou com uma... Eu não sei como eu estou com a cabeça aqui. Eu estou há seis anos com essa menina desse jeito aí. Seis anos. Qual é o seu nome? O nome é Ed, não é Silvadeira. Tá aí, conversamos com o Ed. A gente observa aí que a polícia, ela acabou sendo acionada aqui para este ponto do centro da cidade. A gente observa muita gente por aqui. O pessoal da polícia militar acabou sendo acionado, uma vez que a informação é passada para o cidadão que a irmã seria levada aí por esses indivíduos. E a gente observa aí, inclusive, o trabalho que vem sendo feito pela guarnição, ouvindo aí o cidadão, que estaria alcoolizado, essa denúncia formulada pelo irmão da mulher, que segundo informações apresenta problemas mentais, toma medicamento. E agora a polícia militar está checando essas informações, verificar se o cidadão realmente estava com essa intenção de viajar com a mulher sem autorização da família. Uma vez que a gente sabe que quando a pessoa possui algum problema mental, existem os familiares que se responsabilizam pela situação, então não pode sair do município de Santarém sem a devida autorização. Ela toma a medicação controlada, essa informação, o pessoal está fazendo a revista aí na mochila. Nós vamos conversar com a irmã da vítima, Girlene Maria da Silva Lira. Girlene, vocês agora querem que a polícia possa proceder nessa situação? Sim, nós queremos a providência, porque ela está sumida desde ontem, está no poder dele. Então, ela está com medicamento, ela tomou medicamento, então ela está dopada, então ele deu bebida para ela. Nós estamos querendo providência para ela. No caso, ela tem transtorno. O diagnóstico dela em relação a esse problema mental que ela tem? Ela tem o transtorno bipolar e esquizofrenia. Aí está uma pessoa, como é que ele não sabe que uma pessoa tem um problema? Ele não olhou, tirou a roupa dela, trocou toda a roupa dela, ela estava de vestida e colocou um short dele e uma blusa dele. Ela confidenciou alguma coisa para o seu irmão sobre relações? Falou que ele manteve ela só com ela e deu bebida para ela no motel. Foi confirmada. Vocês querem registrar o fato? Eles querem registrar o fato que a gente vai levar para frente, né? Por causa desse problema que ela tem, né? Porque ela é doente. Obrigado, Girlene, pelas informações. O caso agora está aqui na seccional da polícia. Você quer gravar conosco? Você quer gravar conosco? O que foi que aconteceu? Você pode explicar? Sinceramente, cara, eu acho que é uma casinha ou uma pegadinha. Agora pensa tudo diferente. As mulheres pensam que tu tem que... Eu tenho dinheiro, pô. Tu teve algo com essa jovem? Levei ela lá para a casa da minha tia. Deixei ela dormir comigo. Primeiro, ela me levou para dormir na rua. Fiquei com medo. Digo, não, por favor, vou te levar para o lugar, para a minha casa. Teve relações. Ela dormiu lá em casa. Eu dei a minha roupa para ela, cara. E agora, como é que vai ficar a tua situação? Você bebeu alguma coisa hoje? Estou aguentando agora. Estava tomando uma cerveja lá na frente. A gente ia no... Vocês foram ao motel, de fato, como falaram, hein? Realmente, foi. Onde? Bom, a situação é bem complicada, Antônio Júnior. É porque o rapaz realmente está ingerindo bebida alcoólica no dia de hoje, né? E ele está aqui. E a polícia militar vai proceder nesse caso. O nome dele é Edson Antônio Simões. E é natural lá da cidade de Alenqué. E a apresentação dele está sendo feita aqui na seccional da polícia civil. A irmã acabou de dar entrevista para a nossa equipe. Nós vamos conversar mais uma vez com o irmão dela aqui. Agora, nesse trajeto, Edno, do centro da cidade aqui para a seccional, a sua irmã, a vítima, no caso, acabou confidenciando algumas coisas que agravam ainda mais a situação desse indivíduo. É, com certeza, porque a minha irmã saiu com uma roupa e estava com a roupa dele aí, ó. Pode observar que ela estava com uma bermuda dele aí. E eu perguntei para ela o que foi que ele fez com ela. Eu disse, olha, ele me levou para um motel e me deu uma latinha de cerveja Brahma e outra fez col. E ela não podia tomar nenhum tipo de bebê, que ela não quiserem, não pode beber. E ela até tomou com a barra, que foi tomado um remédio muito forte. E aí, meu irmão, a situação dela aí, ela pode até passar mal, pode até matar minha irmã. O rapaz da ambulância, o pessoal não podia nem beber. Então, rapaz, eu acho que se eu quiser beber, eu acho que ela tem que matar tua irmã. O que é mesmo que a senhora deu um pé, foi muito forte. Ela estava até um elefante. Ela está em pé nem eu, como ela está aí, a situação da minha irmã. E está com a roupa verde aí. E ela foi o que levou ele, ele levou ele para um motel. E eu quero providência, se ela usou o abusamento, que ela não tem condições de decidir, porque ela tem problemas mentais. Quem resolveu todos os problemas é o meu pai. Então, eu quero providência. São mais de 18 anos no mercado, atendendo toda a região oeste do Pará. A distribuidora Durães, sempre inovando com seus produtos, traz uma nova linha de material de limpeza para a sua casa. O exclusivo sabão em pó Durães, feito especialmente para atender suas necessidades. Uma fragrância surpreendente, que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo. Rende muito mais, com um preço acessível para todos. Sabão em pó Durães. E conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães. Distribuidora Durães, você pode confiar. A Ponta Negra M oitocentos e noventa é a primeira de Santarém. Com um novo conceito em Rádio AM, nova programação, novos locutores, nova estrutura. Em um estúdio moderno, com o melhor da tecnologia digital, para um som de qualidade até você. Todos os estilos musicais e as melhores músicas do momento, você ouve aqui. E mais, esporte, notícias, variedades e interatividade. Rádio Ponta Negra M oitocentos e noventa. A primeira de Santarém. Vamos em frente com Rota. Eu tenho um recado. Atenção, atenção. Foi perdido no dia 7, por volta das 14 horas, no perímetro. Rua Anísio Chaves e Jasmine, no bairro Jardim Santarém. Tem uma chave do tipo canivete. Uma chave do tipo canivete de um veículo da marca Volkswagen. Um automóvel da marca Volkswagen, modelo Gol. Pede-se a quem encontrou encontrar. Por gentileza, ligar para o número. E 142, vim deixar na recepção da Rádio TV. Pô, você liga logo para o número do rapaz. Você vai ser gratificado com 100 reais. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa chave que você achou não vai ter nenhuma utilidade para você. Tá bom? O rapaz veio aqui comigo e disse, pelo amor de Deus, Antônio Júnior, fala aí no programa. A pessoa que encontrar e devolver, vou dar 100 reais de gratificação. É um batalhador, é funcionário de uma empresa. O sujeito precisa da chave de volta. Ele perdeu a chave no dia 7, no dia 7 do 4, 7 de abril, por volta das 14 horas, no seguinte perímetro. Rua Anísio Chaves e Jasmine. Sei que mora aí. Anísio Chaves e Jasmine. Jasmine é Jardim Santarém? É Jardim Santarém, bairro Jardim Santarém. Rua Anísio Chaves e Jasmine. Você que mora aí, nesse perímetro, no bairro Jardim Santarém, Anísio Chaves e Jasmine, se você encontrou uma chave do tipo canivete de um automóvel da marca Volkswagen Modelo Gol, pede-se a quem encontrou, encontrar, ligar para o número 99-142-2240. Anote aí. 99 é o 9 na frente. 99-142-2240. Ligue para esse número, converse com o proprietário, devolva e você vai ganhar 100 reais. A chave é semelhante a essa aqui. Coloca na câmera 2 aí, Everaldo. A chave é semelhante a essa aqui. Aí você fala, a chave canivete, essa aqui, ó, que você aperta no botão, ela abre, ó. Essa aqui é a chave canivete, tá bom? Assim, meu filho, ó, essa é a chave canivete que você quebra, ó. Você abre, ó, tá vendo a chave canivete? Se você encontrou uma chave semelhante a essa aqui, parecida com essa aqui, de um veículo marca Volkswagen Modelo Gol, por gentileza, devolva, porque o proprietário está atrás. Câmera do meio, meu filho, o proprietário está atrás, vai gratificar, vai dar, vai agradecer muito a você, ainda vai gratificá-lo com 100 reais, tá certo? Então, tome aí, guarda a chave aí, Salsichão, a chave é do Salsichão. Vamos lá, vamos em frente com o nosso show de informações. Olha, um subtenente da Polícia Militar, ele foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, foi flagrado em um veículo modelo Hilux, marca Toyota modelo Hilux, o chassi raspado, e o motor dessa Hilux é de um outro veículo que foi roubado no estado do Amazonas, não deu outra. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam o veículo e trouxeram para a delegacia. Primeiro, o delegado Tiago fala sobre o caso. A entrevista foi venda pelo repórter Glennildo Amaral. Acompanhe, solta, coloca no ar. O fato aconteceu ontem, por volta das 14 horas, ali na Rodovia Federal Santarém, Cuiabá. Os homens da Polícia Rodoviária Federal abordaram uma Hilux de cor prata que era conduzido pelo membro da Polícia Militar. Foi feito uma vistoria no veículo e foi constatado, doutor, que o carro estava todo errado, todo irregular. Ontem era o plantão do delegado Herbert, ele não está no momento, como eu presenciei a maioria dos fatos, posso repassar, a Polícia Rodoviária Federal abordaram um veículo e constataram que esse veículo tinha uma adulteração no motor. Foi constatado que esse motor tinha um veículo furtado, roubado na cidade de Manaus. Conduziram essa delegacia e foi obtida informações que o veículo que ele estava dirigindo era um policial militar e ele mesmo veio à delegacia, chegou aqui, e comunicou que teria comprado esse veículo em uma revenda de veículo aqui de Santarém. O proprietário da revenda compareceu à delegacia e alegou não saber dessa adulteração nesse veículo. Só ressaltando que essas revendas de população que for comprar um veículo, verificar a procedência dessas revendas de veículos. Tem muitas aqui em Santarém, a gente vai até falar para o diretor, para o nosso diretor, falar para o DPA, verificar a situação. Se essas revendas estão legalizadas, junto à prefeitura também, como eu ando na cidade, eu percebo, uma semana, um quarteirão, uma casa dessas aí de esquina, é revenda de veículo. Passa 15 dias e não existe mais revenda naquele local, então. E são desses veículos, a pessoa está comprando. Vende um veículo, não sabe a procedência, quem está comprando, compra pensando que está legal o veículo e esse é o veículo adulterado. Esse, já conseguimos achar o dono da revenda. Tem muitas revendas aqui que você não encontra, então a gente pede à população, for comprar um veículo, procura a procedência, puxe no Detran. Hoje na internet você puxa Detran, Pará, Detran, Amazônia, Detran, Acre, tudo que é local você puxa. Está na dúvida? Procure a polícia. Vou comprar um veículo de revenda, principalmente desses que se dizem revenda, vamos chamar assim de fundo de quintal, vamos dizer, beira de calçada, que fica na calçada, anote nome, endereço, CPF da pessoa que está vendendo o veículo. Ele afirmou que não sabia que o chassi do carro estava adulterado e que o motor do carro era de um carro que tinha sido roubado lá na cidade de Manaus. Positivo. Segundo informações que ele repassou ao delegado Rebest, ele mesmo veio, procurou delegacia numa situação dessa, como aconteceu com ele, pode ter acontecido com qualquer pessoa. Você vai comprar um veículo, você entende que o local é idôneo, que você está comprando de boa fé. Doutor, o policial pode ser uma vítima, então? É uma vítima, foi uma vítima, está tendo um nome exposto, passou por uma situação constrangedora, ele é uma vítima dessa situação. Um policial? É, um policial, um policial pode ser qualquer uma pessoa. Eu mesmo vou comprar um veículo, dificilmente eu vou procurar a numeração de motor. Não procuraria hoje, já é mais, a gente vai ter que saber a numeração de motor, verificar o chassi, onde está, se tem alguma adulteração ou não. Doutor, a verdade é que no momento que for comprar um veículo, tem que ter muito cuidado, comprou, levar logo na Polícia Federal, trazer aqui na Polícia Civil ou na Polícia Rodoviária Federal para fazer uma análise completa. Outra situação, veículos em nome de terceiro. Existe muita gente aqui em Santarém que está comprando veículos, veículos de outro estado que estão em nome de terceiro. A pessoa chega e revende, não, meu amigo, avisa, esse é um veículo Finan. Volta a pagar três, quatro parcelas, pagou a parcela, passa para o seu nome. É enrolação. Nós já tivemos casos aqui na delegacia, eu estou apurando uma situação nesse tipo. O cidadão de Santarém comprou o veículo, o proprietário que está em Manaus, quando vendeu para uma concessionária, a concessionária se comprometeu a quitar o débito. Hoje, o veículo tem uma busca e apreensão, o cidadão está devendo, o daqui vai perder o dinheiro dele, porque o veículo já foi até levado de Santarém, já vieram buscar, fazer a apreensão do veículo. Por quê? Não teve, como eu falei para ele, meu amigo, vá mais profundamente, ligue para o dono, peça, confirme se realmente é o dono. Nós temos várias situações dessas. Compra a dúvida, passa para terceiros. E nisso que eu tenho a situação dos meus roubos de moto. Eu tenho moto aqui que, hoje, eu peguei ontem um menino, um rapaz, um menino de 19 anos, era que, quarto dono de uma motocicleta que foi usada em assalto. Ou seja, há 15 dias atrás, eu consegui achar com quem está moto. Então, isso tudo atrapalha. E isso leva também a veículos. Então, você for comprar um veículo, viu o nome do dono, mantém a contato. Tudo. Aquela oportunidade, estou vendendo o que está barato, o barato sai caro. Olha, o barato sai caro. Essa é a frase que resume o posicionamento do delegado Tiago. O barato sai caro. O barato sai caro. Agora, se um policial militar, a patente do policial militar, subtenente, se um subtenente da polícia militar cai num golpe desse, numa abadilha dessa, imagina eu e você. Ninguém tem o hábito, são poucos que têm o hábito, o costume de verificar, no momento que você compra um carro usado, um carro semi-novo. O delegado Tiago foi muito feliz na colocação, viu o delegado Tiago. Em Santarém, impressionante a falta de fiscalização. Em toda esquina tem uma revenda de carro. E pior, os caras fazem a coisa errada. Utilizam a calçada como expositor. Utilizam a calçada como se a calçada fosse patrimônio privado. Existem revendedoras aí que talvez sejam legalizadas, funcionem de forma legal, que utilizam a calçada. A calçada não é sua, meu filho. Agora, como a cidade é uma cidade sem comando, os caras fazem o que querem. O Edito já prometeu fiscalizar, o Edito já prometeu descer a alavanca em cima desse pessoal, mas fica só na teoria, é na prática, aí infelizmente ninguém vê. Então, muitos utilizam calçada como se fosse patrimônio privado, como se a calçada fosse sua. Aí colocam os veículos sobre a calçada. Tem concessionárias bonitas aí, imponentes. Aí colocam o veículo sobre a calçada, você está errado, rapaz. A calçada não é tua. Começa a dar bom exemplo, tem vergonha na cara. A calçada não é tua. Olha, inclusive eu quero saber o nome da revendedora. Já sabemos o nome da revendedora. Quer dizer, o cara da revendedora estava com um carro. Um carro, produto oriundo do crime. O motor do carro que foi vendido para o subtenente da polícia militar, o motor do carro é de um veículo que foi roubado em Manaus. O chassi do veículo raspado. Será que o dono dessa revendedora não viu esse chassi raspado? Será que não viu? Eu? Eu não vendo carro. Eu não tenho hábito. Se eu for comprar o carro, eu não vou ter a preocupação de olhar o chassi. Até porque esse hábito dificilmente alguém tem. Esse costume dificilmente alguém tem. Você concorda comigo? De levantar. Ah, levanta aí. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Levanta o capô do carro. Deixa eu olhar lá se o chassi está legal. Fazer comparação com o documento. Ninguém tem esse costume, esse hábito. É difícil alguém fazer isso. Talvez alguém tenha, mas é raro. Você encontrar alguém que tenha esse hábito. Infelizmente, né? As pessoas devem ter essa preocupação. Porque a gente vive num país cheio de mala. Mala sem alça. O país para ter mala é o Brasil. Mala de papelão com 500 quilos de azogue dentro na chuva. Você sabe o que é azogue? É pesado o azogue, né? Agora imagina 500 quilos de azogue dentro de uma mala de papelão na chuva. Tem quem carrega uma mala dessa? O Brasil é cheio de mala. Gente que aplica. O que é mala? É cabra sem vergonha. Cabra safado. Que engana os outros. Agora, o dono dessa revendedora de veículo não viu que o carro, que é o produto que ele vende, é a matéria-prima dele. O carro é o objeto que ele comercializa. Será que ele não teve a preocupação de observar o motor desse carro? Para ver que o motor é de um outro veículo que foi roubado no estado do Amazonas, que o chassi, pelo menos o chassi. Será que ele não viu o chassi raspado? Aí passou o carro, segundo o delegado Tiago, o subtenente da polícia militar é vítima, passou o carro para o subtenente e agora, José, nós vamos lá em cima do proprietário dessa revendedora. Eu não faço nenhum julgamento precipitado. Eu não faço nenhum julgamento precipitado. Eu quero ouvir o nome dessa proprietária. Vamos lá. Quero ouvir o proprietário. Melhor quero saber o nome do proprietário. Eu não faço nenhum julgamento precipitado. Mas o que eu estou falando aqui é óbvio, meu filho. Se você trabalha com determinado produto, você vai colocar o determinado produto, vai expor o produto lá no seu salão, lá na sua loja. Você não vai ver se o produto tem ordem, se tal. Será que o cara não viu que o chassi está raspado? Tudo bem, que o motor vai com o chassi raspado. Quer dizer, não dá para engolir o negócio desse, sinceramente. Aí causa suspeita. Levanta suspeita. Eu também não quero saber o nome do dono dessa revenda. O nome da revenda. Clenildo, vai lá. É, incomodá-lo. É, tenho certeza que a visita aí não vai ser nada agradável. Ele vai lá. Vamos lá, meu filho. Dá sequência que sirva de exemplo a você. E pedir às autoridades do município que fiscalize essas pessoas que comercializam carro em Santarém. Como disse o delegado, em toda esquina tem uma revenda de carro. Está se tornando, é praxe isso. O cara traz veículo lá de Manaus, que o carro lá é mais em conta do que aqui, para ganhar cinco contos, seis contos, dois contos, três contos. Não importa. Se você faz a coisa corretamente, é negócio. Agora, infelizmente, a maioria das pessoas que fazem isso, trazem coisa errada, como esse carro, quem sabe quantas pessoas não foram enganadas. Esse aí só descobriu porque caiu na blitz da Polícia Rodoviária Federal. Mas quantos que não caíram em blitz estão rodando aí, achando que estão no carro bacana e o carro é oriundo do crime. Essa onda de... É, o cara que compra, como é que dá o nome? Ele falou aí. O cara que compra carro vai pagando por mês e depois vende. É, financiado Finan. O delegado se reportou, se referiu à questão do Finan. Olha, o que tem de gente aí com carro Finan, achando que tá bafando e tá com carro Finan, talvez nem esteja pagando o carro, comprou de outro que não tava pagando, enfim. Tem carro que vale 60 mil, o cara pega. É Finan, o cara vende um carro de 60 mil por 15. Aí o cara vai contar com a sorte. Vai rodar até o dia que ele cai na blitz da Polícia Rodoviária Federal. É, carro alienado. Então, meu irmão, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. Vamos lá, vamos ver o veículo. O Cleidinho que se aproximou do veículo que foi passado aí pro subtenente da Polícia Militar, que tá com o motor roubado do Estado do Amazônia. Dá sequência ao assunto, coloca a segunda parte na tela, solta aí. Está aqui, Antônio Júnior. Esta aqui é a Toyota. Como você pode ver, ela foi parada ontem à tarde lá embaixo do viaduto. Era por volta das duas horas da tarde. Nela, o subtenente. A Polícia Militar pediu, a Polícia Rodoviária Federal pediu a documentação do policial, tal, e foram fazer uma vistoria no carro. Quando eles abriram aqui o capô deste veículo, verificaram que o chassi do carro estava adulterado. Continuaram a fazer a perícia, a investigação. descobriram também que o motor desta Relux Prata é de um carro roubado lá da cidade de Manaus. O carro foi apreendido pelos homens da Polícia Rodoviária Federal, conduzido aqui ao pátio da 16ª Seccional da Polícia Civil. O policial, segundo o delegado Tiago Rabelo, também é uma vítima desta quadrilha de vagabundos que fazem tudo isso com o veículo, só com o objetivo de vender pelo preço menor aqui na cidade de Santaré. Olha só, a placa do veículo não é aqui do estado do Pará, é lá do estado de Pernambuco, exatamente da cidade de João Alfredo. da cidade de João Alfredo, estado de Pernambuco, a placa NMB 1630. Este carro, como o próprio delegado Tiago Rabelo falou, era dirigido pelo subtenente da Polícia Militar, e ele não sabia que este carro estava todo irregular, chassi raspado, motor de carro roubado lá da cidade de Manaus, e o policial se explicou com o delegado Eps Farias Juni, e agora a Polícia Judiciária está investigando para tentar descobrir quem é que está fazendo esse tipo de adulteração nos veículos aqui na cidade de Santarém para vender pelo uma bagatão. Olha, o pessoal está ligando para cá. Eu poupei aqui, nós poupamos o nome do subtenente. Por enquanto está sendo poupado o nome do subtenente, até porque nós temos o nome do subtenente. Vamos poupar o nome do subtenente para provar que ninguém tem nada. é contra a Polícia Militar, mas nós não estamos poupando para provar alguma coisa. Nós estamos poupando porque esse programa tem ética. Até porque o delegado Tiago falou que o sub é vítima também. O delegado falou que ele comprou numa revendedora. Se ele comprou numa revendedora, eu poderia ter comprado, você poderia ter comprado, o carro estava exposto na revendedora. Então, se realmente ele comprou na revendedora, o próprio delegado avalizou, disse, não, ele é vítima também, ele comprou na revendedora. Se ele não sabia, realmente ele é vítima. Se não sabia, é vítima agora. Nós vamos atrás do proprietário dessa revendedora. Uma pergunta que estão fazendo aqui. As pessoas estão ligando dizendo, Antônio Júnior, e cadê a Receita Federal para fiscalizar essas revendas de carro? Já que os caras pegam carro de 60 mil, 70 mil e comercializam a 7. Cadê a Receita Federal para fiscalizar essas revendas de carro? Porque em toda esquina tem uma revenda de carro. Agora se tornou moda. O cara vai, compra 3, 4 carros, coloca em cima de uma calçada, aqui no parque, aqui no parque, na Silva Jardim, eu cansei de passar e está lá vários veículos expostos lá, para serem vendidos. A Receita Federal não vai atrás dessas pessoas, para saber se elas declaram, faz a declaração do que elas estão vendendo. A Receita Federal é para isso, pô. E outra, coloca um valor, porque o recibo, quando você compra um carro, o recibo é o documento do carro, correto? É o dute, o recibo é o dute, o recibo é o dute. Aí o cara coloca para inglês ver, para enganar, coloca um valor fictício, não coloca o valor real que ele vendeu. Então essas coisas devem ser tratadas com seriedade, devem ser observadas. Por que você está cobrando isso? Para eu e você amanhã, é para a gente não cair no laço desse, no laço do passarinho. Para eu e você amanhã, a gente não cair nesse laço, não cair nas armadilhas desses malas que fico aplicando. Infelizmente, eu não quero fazer nenhum julgamento precipitado em relação ao proprietário da revenda. Eu não estou fazendo nenhuma atribuição a ele. Eu só quero ouvi-lo. Eu estou fazendo nenhum julgamento em relação a ele, o proprietário da revenda. Até porque eu não conheço, já tenho um nome e não sei de quem se trata. Talvez o cara tenha sido vítima também. Mas agora, o que me causa estranheza e levanta a suspeita que o cara coloca um carro no pátio da revenda dele para comercializar, para vender e não tem a preocupação de olhar o motor do veículo? O chassi raspado? Foi isso que o delegado disse. Sabe quem não viu isso? Eu não estou fazendo nenhuma afirmação. Porque vocês sabem, eu só afirmo aquilo que eu vejo. Eu estou simplesmente usando as palavras do delegado aqui. E suspeitando. Eu não estou afirmando, eu estou suspeitando. Então, amanhã, o Clenildo vai dar continuidade a esse assunto. Vai dar continuidade a esse assunto. Olha, estão ligando também, dizendo que toda semana chega uma balsa com 20... Todo dia? Ô, Salsichão, você já tem... Salsichão, teu serviço é outro, tua função é outra, teu ofício é outro. Faz o que você foi determinado a fazer. Deixa eu falar o que a moça da produção me passou. Toda semana chega uma balsa com 20, 25, 30 carros e essa balsa para lá no ponto... É isso, filha? Da Vila Arigó. Para no ponto da Vila Arigó. Toda semana chega a balsa de Manaus trazendo 25, 30 carros e essa balsa ancora no ponto da Vila Arigó. Eu não estou dizendo que os carros são produtos de crime. Eu simplesmente estou avisando a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Receita Federal para ir lá checar se a coisa está normal. Vamos lá, meu filho, falar sobre autismo agora. Olha, inclusão e realidade social. É o tema dessa caminhada que vai ocorrer na sexta-feira. O assunto é autismo. Quem fez a reportagem foi o Regis Baleiro. Vamos ver juntos aqui. Coloca na tela. Pode abrir. Olha, Antônio Júnior, sexta e sábado acontece um evento muito importante aqui na cidade de Santarém a respeito do autismo. É o autismo e inclusão e realidade social. Nós conversamos agora com ela que está à frente da coordenação. Quais os principais pontos que devem ser discutidos nesses dois dias de evento? Primeiro nós vamos ter uma caminhada da Praça da Matriz até a Praça São Sebastião. É justamente para chamar a atenção da sociedade santarena que tem muitos autistas em Santarém e que precisamos de informações. Nós mães precisamos de informações. Então, a caminhada vai ser na sexta, às 5h30, saindo da Matriz até a São Sebastião. e no sábado vai ser o dia todo de palestra que terão terapeuta ocupacionais, neurologista, pedagogo. Então, vai ser o dia todo. E isso, nós queremos, com esse evento, informar a sociedade e aos pais que nós precisamos nos unir nessa causa e precisamos buscar. em Santarém nós já temos profissionais muito bons, mas tem um custo muito alto e nós precisamos criar um centro para que nossas crianças sejam atendidas. É importante as pessoas acompanharem esse evento, essa caminhada de conscientização também, para que as pessoas possam entender como é que funciona e como é que chega a diagnosticar o autismo na cidade. Isso, é muito importante que a gente se juntem, porque tem muitos casos sendo diagnosticados e na questão do autismo, ele não tem cura, mas quanto mais cedo a criança for diagnosticada, melhor ela vai ser inserida na sociedade. Por quê? Porque ela precisa de acompanhamento. Então, é isso que nós queremos é passar, conscientizar as pessoas e passar a informação para que os pais, as mães vão buscar, porque isso é muito importante para a qualidade de vida dessas crianças, das nossas crianças. Sexta-feira é a caminhada. Sexta-feira é a caminhada e sábado o encontro do dia todo com palestras falando muito sobre o autismo. E eu convido toda a sociedade de Santarena, abracem a nossa causa que a gente precisa de mais pessoas participando disso. Sexta-feira nós vamos estar na orla fazendo um barulho, fazendo confletagem e vistam azul, quem for, porque nós vamos, nós estamos fazendo as inscrições no valor de 10 reais com direito a uma camiseta. Mas quem não fizer essa inscrição, vista, vá de azul e a cor do autismo. A IC Variedades, em casa, na escola ou no escritório. Para a sua casa, geladeiras e freezer, central de ar, guarda-roupas, estofados, cozinhas e eletrodomésticos. Para seu escritório, móveis, cadeiras, estantes e armários de aço das melhores marcas. Para a sua escola, mochilas, lancheiras, material escolar, cadernos e toda a linha da Faber Castel. A IC Variedades, a maior loja de variedades de Santarém. o ano todo, com promoções e entrega rápida e até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e BNDES. Olha, chegou uma, chegou uma empresa em Santarém, na realidade, a Vivo Centrão. Essa Vivo Centrão já começou a revolucionar. São duas lojas disponíveis aguardando por você. Antônio Júlio, qual é a diferença da Vivo Centrão? Uma das diferenças é que você não fica na fila. É, porque coisa, coisa que realmente tira a pessoa do normal, o que é chato é você enfrentar a fila. Quanto é uma fila que você fica e logo é atendido? Tudo bem, você até compreende, mas ficar na fila duas horas, ficar lá com a senha na mão esperando duas horas, uma hora, até 45 minutos já incomoda, concorda? Tolerável até 20, 30, no máximo. Passou disso, já é incômodo, já é transtorno, aí você já começa a perder o equilíbrio, concorda comigo? Você aguenta, porque tem que aguentar. Infelizmente, o Brasil funciona dessa forma, as pessoas são obrigadas a enfrentar determinadas situações caladas, a engolir sapo no Brasil. Um dos sapos que você engole todos os dias na sua vida são as filas que você enfrenta. Agora, eu quero chamar a sua atenção, olha o recado que eu tenho para você, é você não vai enfrentar a fila, meu filho, vai lá fazer um teste para você ver. Além desse privilégio, a Vivo Centrão oferece a você, oferece serviços incríveis, está aí, Centrão Telecom, vamos falar da mais nova representante Vivo em Santarém, Vivo Centrão Telecom, tem um plano certo para você, vá em uma das lojas Vivo Centrão, que ficam, são duas lojas, as lojas ficam, a primeira na Rua Ibarbosa, próxima ao Barão do Rio Branco, e a segunda Vivo Centrão, Tapajós Shopping, já precisa, não precisa falar mais nada, é lá no Shopping, é, Tapajós, aguardando por você. E aproveite a promoção, aproveite a promoção do dia, compre o seu Galaxy Plus, R$ 89,00, no plano Smart Vivo, 500 MB, olha que beleza, além dos preços incríveis, vai conferindo comigo, eu vou relacionar, você não enfrenta a fila, você não enfrenta a fila, você encontra os aparelhos top do mercado, a preços incríveis, que nenhuma outra oferece para você, agora anota o endereço das duas lojas, aí para você não entrar em porta errada, para você não entrar em porta errada, onde fica Antônio Júnior? Eu quero ir hoje lá, então eu vou divulgar para você, Vivo Centrão, Vivo Centrão, a primeira loja fica na Rui Barbosa, próximo a Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, próximo a Barão do Rio Branco, e a segunda, fica no Tapajós Shopping, aproveite, Vivo Centrão, Tapajós Shopping, aproveite, a promoção do dia, compre seu Galaxy Plus, R$ 89,00, no plano Smart Vivo, 500 MB, olha que maravilha, a promoção da Vivo Centrão, e a novidade, é que a Vivo Centrão, traz para você, a novidade que a Vivo Centrão, traz para você, é que disponibiliza dos serviços de resgate de número, se você perdeu o seu chip, perdeu o seu chip, e quer resgatar o seu número, vai na Vivo Centrão, mas não entra em porta errada, olha o endereço aí para você, olha o endereço, uma das lojas, essa é a loja número 1, a loja número 2, fica lá no Tapajós Shopping, esperando para você, lá no Tapajós, lá no Rio Tapajós Shopping, a Vivo Centrão espera por você, essa é a loja número 1, a loja número 2, fica lá no Rio Tapajós Shopping, aguardando pela sua visita, esse trabalho, esse serviço de resgatar o número, é muito interessante, você tem o número, o número que seus clientes já conhecem, o número que as pessoas que você gosta, já conhecem, enfim, você pede o chip, quer resgatar o número, vai lá na Vivo Centrão, tá bom? Impressão da fatura, se você quer imprimir a fatura, você também vai contar com esse serviço, das lojas Vivo Centrão, além de ter plano ideal para cada cliente, na Vivo Centrão, você encontra aparelhos de todas as marcas, com preços acessíveis, e várias formas de pagamentos, não perca tempo, corra para a Vivo Centrão, aproveite a promoção, e compre seu Galaxy, por R$ 89,00, no plano Smart Vivo, que beleza, meu filho, então, eu gosto sempre de ressaltar, porque aqui a gente gosta de passar coisa boa, e quando a coisa é realmente gostosa, boa, eu gosto sempre de ressaltar, frisar, observar, essa é a loja número 2, tá bom? Obrigado pelas imagens, Everaldo, para você não entrar em Porta Errada, Antônio Júnior, Vivo Centrão, a primeira loja, deixa eu observar o endereço aqui, já foi colocado no rodapé, eu vou divulgar para você, eu estava lendo aqui no meu texto, Rui Barbosa, próximo ao Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, próximo ao Barão do Rio Branco, para você não entrar em Porta Errada, tá bom? Rui Barbosa, próximo ao Barão do Rio Branco, e você vai ver, Vivo, a loja que estiver lá, eu estou recomendando, então vá lá, para você usufruir dos privilégios, que a Vivo Centrão tem para você, e a segunda loja, a loja número 2, fica lá no Rio Tapajó Shopping, as duas estão abertas, aguardando a sua visita, profissionais capacitados, qualificados, e você vai perceber a diferença, é uma das coisas que você não vai enfrentar a fila, que beleza, já é tudo, vamos lá meu filho, eu estou recomendando coisa boa aqui, foragido, homicida, é recapturado, fui falar e quase que não sai, recapturado, foragido recapturado, foragido recapturado pela polícia no município de Alenquia, tem gente dando gagalhada, vai, ri da vovó, não de mim, foragido recapturado no município de Alenquia, homicida, cabe matiza com você, na tela, nesse momento, está chegando aqui, a viatura da polícia militar, acompanhando também, do pessoal da polícia civil, trazendo, aí, o Valdinor, de Jesus, aí, ele que, era um foragido da polícia, acusado de homicídio, aconteceu aqui, em 2009, aqui no município de Alenquia, da família Bem Vindo, lá na comunidade, Vila Cangurão, já foi, aí, decretada, a prisão preventiva, do acusado, ele estava lá, na comunidade, uma comunidade, aqui, longe de Alenquia, mais ou menos, a 45 quilômetros, lá no Palhau, e chegando agora, à noite, na delegacia de polícia, aqui do município de Alenquia, está aí, está saindo agora, algemado, a impressão da polícia civil, polícia militar, dando, total, apoio, e aí, esse homicídio que você, cometeu na cidade de Alenquia, como é que foi isso aí? O que aconteceu aqui, eu, eu cheguei lá, com o guarda do rapaz, lá, eu trabalhava com, nessa época, com o Negão, né, aí, ele tinha mandado eu guardar as armas dele lá, que ele ia sair para o Carabé Preto, aí, no caso lá, só ficava eu lá, e a família dele, né, aí, eu, aí eu, eu cheguei meio de viagem, que tinha um jogo lá, sabe, aí eu cheguei meio de viagem, esqueci de guardar as armas, que ele tinha saído lá para o banho, aí eu, cheguei no banho, lá no, 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 e até deixei a moto funcionando, se eu deixar a moto funcionando, que eu já voltava para guardar as armas, aí, o, o, o cara estava assim, de cabeça baixa, com o terçadão bem no meio das pernas, e, o que o cara ia fazer com o tio? Ele ia matar. Também ia te matar? Era. É o Chico Bem Vida? Não, esse é o enteado dele. É o enteado dele? É o Andinho, sabe? Aí, eu, ele foi pedir para eu pagar uma cerveja para ele, porque lá, ele não tirava saldo, lá nesse trabalho, só era eu que tirava saldo lá, ele ficava devendo para o patrão lá. Aí, eu cheguei, aí pediu para eu pagar a cerveja, porque o outro cara que viu eu pegando dinheiro, né, disse para ele, que ele estava bebendo, eles dois juntos. Aí, eu vim, eu peguei o copo d'água, eu disse, não, pô, peraí que eu vou pagar a cerveja para ti. Aí, eu fui beber água, né, que eu fui para botar o copo, ele bandou o terçado em cima de mim, aí deu no braço, aí eu me esquiei para trás, aí deu só no braço, aí eu fiquei enjaulado lá na área. Você foi matar ele depois? Não, aí eu, aí eu fui, eu fiquei de mal com ele, né, aí eu fui e voltei, aí já que eu já ia guardar as armas, eu fui e guardei as outras lá, e vim com uma para matar ele. Aí, eu voltei a voltando já, ele não estava lá, sabe? Aí, quando eu, aí as senhoras começaram a dar conselho lá, aí eu comecei a chorar lá, aí eu me acolquei lá, e começaram a dar conselho, quase nada com ele, aí já iria guardar a arma, aí foi, ele chegou esse, esse outro cara aqui, que aconteceu, que tu matou? Isso, aí, ele foi e disse, e aí, que não já matou o Zé Bem-vindo, ou o Andinho? Eu disse, não matei não, não matei porque ele não estava aqui, aí foi, depois você já matou ele agora, aí ele foi, andava com a facona, ele estava, facona de bainha, grande, mas só que antes disse, eu vi ele chegando com a faca, camisa aberta, e a faca. E isso, e mais de ti? Não, ele chegou na bicicleta, aí foi e disse, e aí de novo, já matou o Andinho? Eu disse, eu matei porque ele fugiu, aí disse, você vai matar ele agora, aí eu, eu fiz as pilota assim, aí eu me levantei, aí as mulheres saíram fora, correram as mulheres, aí ele ficou assim, perto de mim, e disse, pô, você agora vai beber comigo, disse, não, não vou matar ele não mais, pô, você vai lá pro bar, beber comigo lá de testa, aí na época eu não bebia, porque eu era recente da operação, aí ele disse, pô, hoje você vai beber de testa comigo, aí eu, eu disse que não ia beber, eu disse, pô, você quer que eu vá beber, eu vou pra casa guardar essa arma, aí ele, pô, eu vou com você, aí ele sentiu, eu senti do meu lado assim, eu do meu lado, ele do outro, eu de olho nele, ele querendo me fazer mal, eu não queria fazer mal, foi ele, foi ele não, aí ele foi, eu me deu uma ideia, né, se eu vou correr com essas pingarras, me deu uma ideia na cabeça, aí eu fui ver, sei de correr pra frente pra ele voltar, aí ele me ataiou já com a faca, aí eu saí correndo de costa, correndo de costa, correndo de costa, ele em cima, em cima com a faca, aí eu tava no meio do braço do golpe, aí eu puxava as pingadas, não gatilhava, aí, isso que aconteceu, tu matou, cara? Tá muito arrependido agora? Tô. Tava morando lá nessa comunidade, com a família? É, não teve uma mulher, aí ela teve um pedido, morava aqui, aí eu tava criando, tava criando o filho, e agora, preso? Verdade. Aconteceu em 2009? Foi. E agora? Família, lá fora, e você preso? É, é o jeito mesmo, tem que pagar o que eu faço mesmo. Olha aí, o sujeito chorando na frente da câmera, né, dizem que homem não chora, depende da pressão, né, meu filho? É, tem hoje que derramam lágrimas de crocodilo, meu, mas tem hoje que se arrependem, mas eu sempre digo, é, tem certas coisas que você faz na vida, que não tem como voltar. Fez, tá feito, por isso que é bom pensar antes, pensar muito bem antes de fazer. Existem coisas que você faz na vida, que são irreversíveis, não é como você escrever numa lousa, pega a esponja, vai lá e apaga. Fez, tá feito, aí tem só que esperar as consequências, não adianta chorar. É melhor você, é, ter a prudência, é, do que depois, ficar fazendo exatamente o que esse cara fez aí. Talvez o choro seja verdadeiro, não sei, é, talvez seja verdadeiro ou não, lágrimas de crocodilo ou não, é o importante que você saiba disso, cuidado com o que você faz, pense bem antes de fazer. Olha, o gás de cozinha vai sofrer um aumento, o gás de cozinha, viu, dona de casa, a notícia não é nada agradável para a senhora, o gás de cozinha vai sofrer um aumento, o gás de cozinha, já tivemos aumento, é, da energia, é, quantos, quantos aumentos nós tivermos de energia? É, é, é o baleiro, vem aqui comigo, deixa eu receber essa informação aqui do baleiro, quantos aumentos nós tivemos de energia? Dois a três? Já tivemos dois. Dois consecutivos? Dois. É, de, de, de petróleo, de combustível, quantos aumentos nós tivemos? A gente acompanhamos três já, três aumentos. Três aumentos consecutivos, e agora o gás de cozinha vai, vai ter um aumento, é, de seis por cento, seis por cento. Inclusive em Itaituba, esse reflexo já acontece, é, pelo menos a negociação lá de algumas revendedoras já chega a sessenta e dois reais o botijão de treze quilos. Vai em Itaituba? Em Itaituba. Sessenta e dois? Sessenta e dois reais. Aqui em Santarém varia o preço entre cinquenta e cinquenta e dois, mas com esse aumento de seis por cento, a gente vai ver aí nos próximos dias o que deve acontecer, isso vai refletir o negocio do consumidor. Bom, inclusive ontem os petistas se desentenderam lá em Brasília. Houve um desentendimento lá em Brasília, eles discutiram por conta da alteração no que diz respeito à questão do empregado e também da empresa. A questão terceirizada que eles estão se confrontando em Brasília, infelizmente. O articulador político agora da presidente Dilma é o Michel Temer, o vice-presidente do Brasil, que é do PMDB. O PMDB está mandando o Brasil. Bem, e o movimento que vai ter em Santarém, quando é o próximo movimento? O próximo movimento acontece domingo, a partir das dezesseis e trinta, a concentração ali na Praça São Sebastião, e sai seguindo em direção Rui Barbosa, e depois Tapajós e Praça do Pescador. Esse movimento é intitulado, como é que é o nome desse movimento? O movimento vem para a rua Santarém, a partir das dezesseis e trinta, lá na Praça São Sebastião. Um abraço, Baleiro. Obrigado pela sua presença aqui, esse movimento. O movimento é para externar o sentimento de indignação com a escalada de corrupção desse governo do PT. Ninguém aguenta mais isso. Olha, a Dilma do PT, lá de Belterra, está fora. Essa aí já lavou. Essa já pegou o beco. A Dilma do PT já está fora. Quem assumiu lá foi o doutor Macedo. E o povo brasileiro aguarda que alguma coisa seja feita com a Dilma de Brasília. A Dilma de Belterra já foi. E a Dilma de Brasília? O povo brasileiro está se manifestando, se posicionando, demonstrando a insatisfação, a revolta, a indignação. Olha o retrato falado do elemento que é considerado líder da quadrilha que invadiu a casa do doutor Eric Gênes, o neurologista, lá no Pajussara. Foi divulgado, foi mostrado para a imprensa. Vamos acompanhar. Coloca na tela. Solta. Antônio Júnior, a polícia judiciária, reuniu a imprensa na manhã desta quarta-feira para divulgar o retrato falado do vagabundo assaltante que no último final de semana do mês de março invadiu a casa do médico Eric Gênes ali na comunidade de Pajussara e levou muito dinheiro, joia, e também amarrou toda a família do médico. Doutor Tiago Rabelo, delegado que está investigando esta quadrilha de vagabundos assaltantes, vai falar a respeito do retrato falado do chefe da quadrilha que com certeza será preso pela polícia. Doutor, então o retrato falado está aí, não é uma fotografia. Os detalhes passados pela família do médico chegou a esta imagem e provavelmente este é o chefe da quadrilha. É positivo. Isso foi confeccionado aqui em Santarém. Hoje nós já contamos com essa ferramenta. Nós temos profissionais especializados em Santarém a confecção do retrato falado. Aqui mesmo no setor da identificação. E ressaltando que é um retrato falado, não é uma fotografia. Então pode haver uma divergência, tem que entender que no momento era um momento de pressão, no momento que tinha uma arma apontada para as vítimas, elas conseguiram visualizar e repassaram para o profissional mais ou menos a característica do cidadão. E a gente reafirma que quem que vai assistir, ver fotografia, ver esse retrato falado, essas imagens, perceber, achar que tem alguém parecido, não vai querer prender esse elemento. Comunique a polícia, comunique a imprensa, é um elemento perigoso. Apenas visualize e nos informe o provável local onde ele esteja. Doutor, é importante a participação neste momento da sociedade. Você que está em casa assistindo Rota, veja bem a imagem deste vagabundo assaltante. Se ele está perto de você, mora próximo à sua residência, no seu bairro ou na sua cidade, porque eles podem ter saído já de Santarém, mas estarem aqui, os vagabundos estarem aqui na região oeste do Pará, comunique a polícia, o NIOP, informe as autoridades. Positivo, é que se ele não estiver em Santarém, cidade, circo-vizinha, comunique a polícia militar, a polícia civil, a própria imprensa dessa cidade. Não tente, resultando, não tente segurar esses elementos. Ele não é só um, ele anda com uma quadrilha, são elementos perigosos e estão armados. Doutor, a informação do médico Eric Gene, que ele era, no momento da situação, era um cidadão, um elemento tranquilo, calmo, caracterizando ser um profissional. É, positivo. Ele, segundo informações, ele conversou, ele estava assaltando, conversava numa boa, passava informações, calmo. Isso me entende que é um elemento que já está acostumado a praticar esse tipo de roubo. A polícia está trabalhando. Nós estamos com o apoio do UNAI, na frente do delegado Silva, investigando esse caso. Nós estamos aqui com o pessoal do Hélio, e a população que vai nos ajudar a encontrar esses elementos. O mais rápido possível, a polícia vai dar uma resposta à sociedade. Positivo. É, ressaltando que não temos esse caso, temos mais outros casos também, com esse tipo de arrombamento. Nós não tínhamos, estivemos só em novembro do ano passado, que foi a quadrilha do Valdo, que foi desbaratada, desse tipo de arrombamento com violência, amarrando o pessoal. E agora, esse ano, nós tivemos dois casos, quatro casos dessa situação. Estamos todos investigando, esse já tivemos o retrato falado. A situação lá do Lucas, a gente já tem uma informação. Quando tiver mais detalhes, a gente vai passar para vocês, da imprensa. E se é Antônio Júnior, agradecer o delegado Tiago Rabelo, delegado titulado da Delegacia de Roubos e Furtos aqui da cidade de Santarém. Você, mais uma vez, em casa, analise profundamente a imagem deste vagabundo. Se você reconhece, se você tem informação, onde este elemento possa estar, ligue para o INOB 190, ligue para a Polícia Civil, ou então mesmo aqui para o setor de jornalismo da Rádio TV Ponta Negra, e vamos ajudar a Polícia Judiciária a colocar este vagabundo na cadeia. Transformações Celpa. De transformação em transformação, vamos fazer uma Celpa melhor. Olha, eu quero ser bem atendido. Robson, nós também queremos isso. Estamos construindo e reformando agências de atendimento em todo o Estado e capacitando o nosso pessoal. Quer mais? A conta de energia está muito mais fácil de entender. Quero uma empresa que invista na qualidade da minha energia. Dona Maria, a Celpa está fazendo. Em apenas dois anos, transformamos uma empresa à beira da falência em uma que já investiu mais de um bilhão na construção e ampliação de novas redes e subestações de energia. Olha, eu quero uma empresa que pense na minha comunidade. Nós temos uma missão muito clara. Melhorar a qualidade do fornecimento, a qualidade do nosso atendimento, estar mais próximo da população e promover a qualidade de vida através de ações sociais e ambientais. Eu quero uma empresa melhor para mim e para todo o Pará. Em dois anos, muita coisa mudou. Mas a gente sabe, muito ainda pode ser feito para a Celpa ser a distribuidora de energia que o Pará merece. Mas a gente vai chegar lá. Vamos em frente, vamos falar agora do produto que emagrece de verdade com qualidade. Não adianta você ficar... Você não é piolho para ir pela cabeça dos outros, né? Você não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Vem aqui, Giovanni. Você tem que... Você manda, meu amigo. Obrigado, Giovanni. Boa tarde. É um prazer recebê-lo. Eu digo sempre às pessoas. Você não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Você tem que acatar aquela sugestão, aquela dica que é realmente verdadeira que você percebe que vai surtir o efeito esperado, vai corresponder às expectativas. E o Bionutrice tem produzido isso. O Bionutrice tem proporcionado isso. Porque é um produto 100% natural, porque atesta o resultado, porque quem toma sabe que realmente vai perder peso, vai queimar gordura localizada. Bionutrice, então são 60 cápsulas. Então é um mês inteiro. Então você tem um tratamento de um mês, onde naturalmente o sistema vai trabalhar muito melhor. É o único produto emagrecedor que atua de manhã, de tarde e à noite, e você só precisa tomar duas vezes por dia. Atua 24 horas. 24 horas. Você tomando sem parar. É, exatamente. São 30 dias, né? Um dia muito frágil. Não pode interromper o tratamento. Não pode, maneira de interromper, porque daí você quebra o processo e você não vai ter aquele resultado satisfatório da maneira que você gostaria que tivesse, da maneira que a gente está realmente dizendo aqui todos os dias. Então, assim, ele prepara o organismo, ele diminui o inchaço, vai queimar gordura localizada, faz com que você se sinta melhor, ganhe mais energia para enfrentar o dia a dia, porque tem ácido linoleico, tem óleo de cártamo, tem a ômega 3, 6 e 9. Então, dá tchauzinho para o triglicerídeo, dá tchauzinho para aquela gordura que está fazendo mal, que forma pochete, que balança braço. Na realidade, gordura é inchaço, né? É inchaço, exatamente. Por isso que eu falei tratamento, exatamente, porque está tratando de um inchaço. De uma enfermidade benigna, que traz sérias consequências para a sua vida, sem contar que abala a sua autoestima, porque deixa você comprometido. Eu estou me referindo à estética. Com certeza, 70% do nosso organismo é líquido, é água. Então, se você tem um distúrbio, você tem gordura demais, que está interrompendo o fluxo dessa água, você vê um rio. Quando tem muito lixo, quando tem muita coisa lá, ele incha e muitas vezes transborda. Isso gera um monte de problemas. A mesma coisa no nosso organismo. Quando tem muita gordura, Antônio Júnior, naturalmente vai inchar. E se inchar, você perde qualidade de vida, você não dorme direito, você não se sente bem, a autoestima vai lá para baixo e você vai perdendo a coisa do social, a felicidade. E a gente aqui não só te emagrece, a gente te dá felicidade com um produto que é 100% natural, que é revolucionário. Que é o Bionutrice. Bionutrice, lipoactivo, gente. Está na boca do povo, já é sucesso. Veio de Manaus, veio de Santa Catarina. E aqui em Santa Catarina já está todo mundo, as cidades vizinhas, graças a Deus, estão tendo o nosso produto, estão atestando essa qualidade que o lipoactivo tem. E é facinho, facinho para ter. É fácil, é só ligar para os números que já estão no Rolapê aí. Coloca o 9 na frente, né? 9, 9, 2, 3, 2, 5, 4, 4, 5. Ou 9 na frente, 9, 1, 0, 7, 4, 4, 6, 4. Esse produto você pode parcelar no cartão. Olha a facilidade. Eu levo na tua casa, tá? Ele só custa 100 reais. A maquininha vai junto. A maquininha vai junto com aquela educação maravilhosa dos nossos entregadores. E acima de tudo, o carinho de ter você como cliente. A maquininha vai junto, a entrega, gente, é de graça. O produto é 100 reais, só vou cobrar o produto. A entrega é 100% de graça, porque a gente tem o maior prazer de te dar conforto e de fazer você emagrecer e perder peso. São 60 cápsulas. 60 cápsulas de soft gel, tá? Que é o quê? O que é soft gel? Você coloca na boca, ela vai naturalmente dissolvendo. Mas tem que engolir. Tem que engolir. Tem que fazer a ingestão. É, mas ele não vai causar aquele incômodo, daqueles remédios grandes que você toma lá e que fica engatado na grega. Não vai entalar. Não entalar. É coisa boa aqui. Tá bom, garoto. Um abraço. Obrigado, Giovanni. Um abraço pra você. Olha, vamos falar com o repórter Clemildo. Na delegacia, ele foi procurado pelo... Como é o nome do rapaz mesmo? É Cris Lano. Cris Lano. Cris Lano. Esse rapaz, o Cris Lano, ele foi considerado suspeito de ter cometido, praticado um crime. A vítima, a suposta vítima, realmente o cara morreu. O Cupido, Elvis, conhecido por Cupido, o rapaz foi assassinado. E o suspeito, suspeito foi o Cris Lano. O Cris Lano foi considerado suspeito dessa prática criminosa, dessa ação criminosa. E ele foi, inclusive, chamado pela polícia e pediu espaço na rota pra se defender, pra dizer que não foi ele que matou. Eu sempre digo aqui, quem não deve, não teme. Se você não deve, você não tem por que temer. Se você não deve, não tem por que você temer. O Cris Lano nos procurou e nós demos espaço pra ele. Tava ele a mãe dele, se não me falha. Tava ele a mãe dele. Coloca na tela o Clemildo em frente a décima sexta conversando com o rapaz. Vai lá, coloca no ar. O Cris Lano Nazareno, jovem de apenas 22 anos, morador do bairro do Jaderlândia, que foi acusado de homicídio que aconteceu no último dia 28 de março. Ele e a mãe dele veio até a seccional conversar com o delegado Germano do Vale e afirmar eu não matei ninguém, eu não presenciei o crime e quero que quem me acuse que prove perante o poder judiciário. Quer dizer que tu não matou o Elvis, o vulgo cupido que foi morto lá no bairro da Jaderlândia, bem em frente a um bar, no último dia 28 de março. Foi, eu não matei ele não. O pessoal da Vânia lá que fala que eu matei ele, eu não matei ele não. Eu quero que ela prove que foi eu que matei ele. Você tava no local do crime? Não, não tava no local do crime não. Nem antes do crime acontecer? Antes do crime acontecer também não. A segunda informação de próprios familiares seus, que você se envolveu numa situação antes do crime, quando o cupido tava brigando com alguém e você só tentou separar a briga. Foi. Como foi a situação? Eu tentei separar a briga lá dele, aí eu peguei e saí, fui lá pro rumo de casa lá, aí ele já tinha me furado já na minha cara e no meu braço aqui, aí eu peguei e fui lá pro rumo de casa, aí depois quando eu tava conversando com a mãe dele lá em frente da casa dele lá e com a parentagem dele lá, né? Aí eu só escutei os tiros pro rumo de lá. Aí a Vânia chegou já me acusando já aqui na delegacia, dizendo que foi eu que tinha mandado matar ele. Então você e sua família acredita, por você ter se envolvido nessa situação antes do crime, a família do cupido está lhe apontando como matador? Foi. Tem que falar, eles dizem lá, né? Que foi eu que matei ele, mas não fui eu. Não matou? Não matei, não. Nunca matou ninguém? Não. Nunca tinha se envolvido em crimes? Não. Tem minha consciência limpa. Você só ouviu os tiros. Segundo informações, duas pessoas numa motocicleta chegaram num bar onde o cupido tava de boa, bacana, bebendo, puxaram o 3 oitão e meteram bala no vagabundo. Segundo os moradores do bairro lá do Jaderlande, o cupido era vagabundo, criminoso e você não tem nada a ver com isso? Não, não tem nada a ver com isso, não. Mas também não tenho raiva da família dele, né? Não tenho raiva de ninguém, que a minha mulher é parente dele também, é sobrinha dele, né? Eu não tenho contra nada a eles, não, a família deles. Agora a família deles fica me acusando, dizendo que foi eu e fica andando, a Vânia fica mandando um bocado de cara de moto atrás de mim, dizendo que vai pra onde me pegar pra mandar matar. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Tá com medo de morrer? É, o cara tem que ficar com medo, né? Morrer pelo crime que o cara não fez. Tá cabreiro? É, tem que ficar cabreiro, né? Morrer de graça, assim, na mão dos outros. Me diz uma coisa, Crislando, como era o perfil, a conduta moral do cupido, do Elvis, lá do bairro Jaderlande? Rapaz, ele aprontava lá, né? Mas não tinha nada a ver, né, com ele. Aprontava diversas? Era. O que é que ele era? Era gangueiro? Não, nunca vi ele com negócio de gangue, não. Roubava? Rapaz, de roubar, eu soube os comentários que ele roubava, né? Era vendedor de droga? Não, não vi ele... Era viciado em torpecente? É, viciado ele era, né? Causava o maior transtorno lá no bairro? Era. E devia pra diversos, tanto é que mataram ele a bala? Foi. Mataram ele e fico me acusando, mas não tem nada a ver com isso, não. Olha, Antônio Jô, aqui ao lado, a mãe do jovem. A senhora é preocupada porque as pessoas estão ameaçando ele de morte? Eu sou preocupada porque não é puxar saco do meu filho, não. Mas eu tenho certeza que não foi ele que matou. Porque eu não criei meus filhos pra estar matando filho de ninguém. E mesmo ele não tem nada a ver com essa morte. Agora eu conheço ele, ele era errado no bairro, ele era. Ele tacou fogo, foi na casa da minha vizinha lá, cortou a mão do marido dela, foi preciso ir embora, ela ia embora do bairro. Agora ele era errado, agora se andaram atrás dele pra matar, ninguém tem... Ele não tem culpa, porque não foi ele. O pido não valia nada? Não valia nada mesmo. Vagabundo? Vagabundo mesmo, que eu digo porque eu conheço. E eu assumo. E a senhora vai provar que seu filho não matou ele? Eu provo, porque ele não matou ele de jeito nenhum. A senhora tá com medo que alguém faça alguma maldade com seu filho? Porque eu tô fora da minha casa, eu tô na casa de outras pessoas. Você teve que sair da sua própria residência? Sair, porque até propriamente já foi gente na minha porta também. Lá procura dele e até, eu não vou falar agora, mas porque é parente da mulher dele, eu não vou criminar ninguém. Eu passei até a limpo, não vim denunciar ele aqui, né? Porque eu não quero confusão. Lá em casa eu não aceito confusão, não. A verdade é que a senhora teme pela vida do seu filho de apenas 22 anos e pela vida dos seus familiares. Justamente. Aí a minha família, como diz o ditado, tá lá, eu tenho grande fé em Deus que nós vamos resolver esse problema, que Deus tá na frente, aquele não morre. Aquele tá espiando tudo que a gente tá se passando por isso. Tá certo, ela tá sentindo pelo filho dela, mas eu tô sentindo pelo meu, porque o meu tá sendo acusado pela cor que ele não fez o crime. O seu filho não matou? Não matou, isso eu tenho certeza, eu assumo até no fim. Olha, o seu João Lopes Gomes, ele foi vítima dos golpistas. João Lopes Gomes, abriram uma firma no nome dele, na capital, em Belém, e ele nunca saiu, saiu de Oriximinar só pra vir a Santarém. Ele nasceu em Oriximinar, se criou em Oriximinar, o único lugar que ele visitou foi Santarém. Saiu de Oriximinar, terra natal dele, pra vir pra Santarém, de Santarém, ele voltou pra Oriximinar. Nunca foi em Belém, se nunca saiu de lá pra outro lugar, só pra Santarém, significa que ele nunca foi a Belém. Abriram uma firma no nome dele, na capital, e começaram a comprar na firma desse senhor. Ele desesperado procurou um delegado lá no município de Oriximinar. Olha, de uma situação triste, como essa que nós vamos apresentar pra você, a gente tira exemplos, porque o que não falta hoje é neguinho ligando pro seu número. Eles conseguem como? Não sei, não me pergunte. Eles ligam pro seu número, já ligaram pro meu, outro dia me deram uma casa, me deram um carro, me deram 50 mil, aí eu mandei o cara ir pra muito longe. Ligam pro seu número, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que entram nessa conversa fiada, e passam pra eles CPF, identidade, URG, e nome completo, enfim, respondem o que eles perguntam. E você não pode ser bebê, pelo amor de Deus, você vive num mundo de cão, que você não vai se manter inocente e ingênuo pro resto da vida. É desperte, fique atualizado, porque, infelizmente, como eu falei anteriormente, o que não falta nesse país é mala, é cabra sem vergonha pra aplicar golpes. A exemplo tá aí, esse que aplicaram nesse senhor lá no município de Oriximinar. O mano conversou com ele, coloca na tela, solta. Antônio Júnior, nós estamos na delegacia, porque os bandidos, em todo canto aqui do Brasil, fazem tudo pra se dar bem. O cidadão que está comigo aqui é o senhor Júlio João Lopes Gomes. Chegou pra ele uma cobrança. Ele abriu uma empresa em Belém, cujas atividades dessa empresa é do comércio varejista, de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, mini-mercados, mercearia e armazéns. Ele nunca saiu de Oriximinar indo pra Belém, foi até Santarém. Por essa razão que ele procurou a delegacia para registrar o moletim de ocorrência e pedir providências da Polícia Civil, porque já estão cobrando 400 reais dele por ano. Seu João, isso chegou quando pro senhor? Chegou agora a fim de março. O senhor se assustou, é claro, né? Claro, porque o cara nunca... Eu fui dono da empresa. O senhor nunca abriu empresa nenhuma, né? Nunca. E já estão lhe cobrando 400 reais? Dá uma faixa de 488 por aí, que é 40 reais por mês, de 40 centavos. É pra pagar de dezembro até... De janeiro até dezembro. A empresa foi aberta em Belém, no bairro da Sacramento. Como eu já falei, o senhor João aqui, nunca foi a Belém, somente a Santarém. E agora o senhor procurou a polícia pra que tome providências? Isso, é. Pra não acontecer mais o que tá acontecendo, né? Mais um golpe que diz. Caso o senhor não efetua o pagamento, o senhor não vai pra SPC, Serasa... É verdade. Isso. O senhor nunca teve esse tipo de problema, né? Não, graças a Deus não. Bem, é fazer como esse senhor está fazendo, né? Tem que vir à delegacia de polícia pra registrar o boletim de ocorrência. Nesse caso, como a firma foi aberta em Belém, nós vamos tramitar esse boletim de ocorrência pra delegacia especializada em Belém. Lá eles vão fazer essa investigação pra verificar quais foram as circunstâncias da abertura dessa firma. E caso seja encontrada a autoria de um crime e a materialidade, aí com certeza os indivíduos eles serão indiciados. Doutor, pelo fato desses golpistas agirem dessa forma, ou seja, o cidadão mora aqui ou extiminar e eles agiram em Belém. Fica difícil prendê-los, né? Com certeza. A própria pessoa, nós, cidadãos, devemos ter um cuidado quando recebemos alguma ligação que muitas vezes são criminosos buscando essas informações. Quando você dá nome de parente, quando você dá nome de CPF, RG, o seu endereço via telefônico pra uma pessoa que você não conhece, muitas vezes é um criminoso que está buscando essa informação pra usar o seu nome indevidamente. Então o procedimento é esse, procura a polícia civil. Procura a polícia civil que nós vamos tomar as providências. Adquira seu gás nas revendas autorizadas Fogaz, que são padronizadas e atendem as normas de segurança. Os entregadores fazem a instalação e o teste de vazamento e você pode contar com assistência técnica gratuita ao botijão. Revendas Fogaz. O que você quer ser quando crescer? A resposta para essa pergunta não será o fim das suas buscas. E sim, o ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela que transforma um plano louco em algo totalmente possível. Com todos nós, da Zoom Provedor de Internet, não foi diferente. Assim como você, nós queríamos o improvável, o surpreendente, o inovador, fazer algo que ninguém mais seria capaz de realizar, ser o descobridor de uma nova era ou quem sabe de um novo tempo. Zoom Provedor de Internet, acompanhando a velocidade e os sonhos de todos os santarenos. Zoom Provedor de Internet, aqui funciona. Olha, quero mandar um abraço para o meu amigo Lobato, Lobatinho, é membro da CLEP. Lobatinho trabalha lá na TV Amazônia, mas é telespectador do Rota, nosso colega de imprensa. Um abraço para o Lobato. Ele disse, Antônio Júnior Rota, tem uma grande audiência. Eu gostaria que você falasse sobre a rua da minha casa. O secretário Edilson já prometeu, é quando a gente fala com o Edilson, segundo ele, o Edilson fala em projeto, 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 mas esse projeto nunca sai do papel. Segundo o Lobatinho, Lobato, o Edilson já prometeu aos moradores lá organizar a situação, resolver, solucionar o problema, ajeitar a rua, mas até agora a promessa não foi cumprida. O endereço é Avenida Brasília, entre Rosa Passos e José Agostinho, bairro do Santíssimo. Então, moradores do Santíssimo, e o Lobato, transmitindo o recado que você pediu, Avenida Brasília, entre Rosa Passos e José Agostinho, bairro Santíssimo, essa via está comprometida como muita de Santarém. Mas o Lobato se manifestou, ligou, pediu que eu fizesse esse apelo aqui para o secretário Edilson, que é o comandante da Seminfla, resolver e cumprir, segundo o Lobato, ele já prometeu, está faltando só cumprir a palavra. É o endereço para vocês aí, a pauta de serviço, Avenida Brasília, entre Rosa Passos e José Agostinho, bairro do Santíssimo. Aquela extensão toda está comprometida com muitos buracos e os moradores não aguentam mais essa situação. Olha que o IPTU já começou a ser distribuído, meu filho. Imposto, imposto predial, territorial, urbano, o IPTU e para o povo ter ânimo. A pergunta, muitos fazem. Eu devo pagar o IPTU? Deve. Pague o IPTU para você não atrair problemas para você. Pague o IPTU, você tem que pagar o seu IPTU. Agora nós temos que cobrar do governo investimentos, porque segundo o governo esse dinheiro arrecadado é para retornar investimentos em benefícios e nós queremos ver isso. Olha, vamos falar da Oficina Brasil, meu filho. Cadê a imagem da fachada da loja? Sempre peço. Cadê? Coloca no ar. Essa é a Oficina Brasil. Muitas pessoas que estão indo à Oficina Brasil têm encontrado comigo e agradecido. Antônio Júnior, realmente o que você falou é verdade. As pessoas que foram estão voltando e você que nunca foi, vá. Por essa razão que eu digo, a gente só sugere coisa que é boa, que vai acrescentar e vai contribuir com a sua vida. Eu estou me referindo aos mais modernos serviços automotivos de Santarém. É a Oficina Brasil que faz. Vá conhecer uma oficina que realmente vai corresponder às suas expectativas e está bem pertinho de você. Já, já vou colocando. Está aí o endereço. Está aí o endereço. Avenida Marechal Rondô, já, já vou dar o endereço completo porque sumiu aí do rodapé. Os números dos telefones estão aí para você ligar, mas já, já vou divulgar o endereço. Eu quero que você vá conhecer a Oficina Brasil que está pertinho de você, a mais moderna e a mais completa. A rede Oficina Brasil é o mais novo empreendimento em Santarém com qualidade na reparação automotiva e dá garantia dos seus serviços. A Oficina Brasil dá garantia dos seus serviços. Atendimento em excelência para atender as necessidades dos seus clientes. A Oficina Brasil é uma empresa nacional. É bom ressaltar isso. É uma empresa nacional com filial em Santarém. Imagina, se tratando de uma empresa nacional, a empresa deve realmente ter muito zelo. Muito zelo porque está representando uma marca nacional. A Oficina Brasil. E é por essa razão que eu indico você. Para você levar o seu carro para fazer um check-up nessa empresa que tem um conceito extraordinário. Ganhou a credibilidade do Brasil. A Oficina Brasil cuida do seu carro com qualidade técnica e com o que há de melhor no mercado. A responsabilidade de forma sustentável, proporcionando a você comodidade na hora de fazer a revisão do seu veículo. Além de uma estrutura adequada, limpa e organizada, visando o conforto desde a entrega e a devolução do seu carro, a Oficina Brasil tem profissionais qualificados, profissionais competentes que vão lhe atender com muito carinho e fazendo aquilo que você quer que seja feito no seu carro. Embalanceamento, cambagem, direção hidráulica, escapamentos, freios, injeção eletrônica, montagem de pneus e vários outros serviços como a troca. Enfim, são vários serviços que tem lá. Se eu for relacionar, não vou parar de falar hoje. É só você levar o seu carro à Oficina Brasil que você vai entender e compreender e vai constatar o que eu estou dizendo. Reparação rápida em um único local. O Oficina Brasil. Então, quer a segurança ao fazer o check-up do seu veículo? Procure a Oficina Brasil que lhe oferece melhores e maiores serviços automotivos de Santarém. Agora, pertinho de você, o endereço, atenção, Avenida Marechal, Rondon 2386, bairro Aparecida, entre Silva Jardim, Bajona e de Miranda. Além de um ótimo atendimento de serviços, você participa da promoção. Traga seus pneus novos e ganhe montagem e mais alinhamento. Coneça a Oficina Brasil, a mais moderna e a mais completa em Santarém, pertinho de você. Um abraço para todos aí da Oficina Brasil. E as pessoas perguntam, e o preço é bom? O preço é sensacional. O preço é muito bom. Vá lá e comprove o que eu estou dizendo. Olha, vamos falar sobre a greve dos professores da rede estadual. Os professores continuam com os braços cruzados. Infelizmente, os alunos continuam sem aula. Os educadores foram até a Quinta Uri, foram até o prédio da Quinta Uri e fizeram uma manifestação. Vamos acompanhar a reportagem. Coloca no ar. Antônio Júnior, a greve iniciou no dia 25 de março aqui na cidade de Santarém. Os professores da rede estadual ainda permanecem paralisados. Como você pode ver, aqui em frente, a Quinta Unidade Regional de Educação no município de Santarém, a Quinta Uri, os professores da rede estadual se encontram aqui ainda em negociação para ver se o Estado atende os pedidos dos profissionais da educação. Bom, nós somos hoje 106 municípios que aderem a essa greve em todo o Estado do Pará. Nós temos uma pauta de reivindicações que ela contempla 30 itens, inclusive. Tem alguns que são mais relevantes, mas que a pauta toda oficial da greve são 30 itens. E a gente está nesse momento aqui em Santarém numa reunião com a direção da Quinta Uri, colocando as nossas demandas aqui dentro de Santarém, junto à nossa Uri. E em Belém também vai acontecer hoje uma audiência do nosso sindicato com o governo do Estado que vai estar colocando na mesa de negociação as propostas que ele tem em relação às demandas que foram colocadas pelo sindicato. Inclusive, nós temos lá hoje um representante que é o professor Márcio Pinto, além de estar representando o município de Santarém, ele está representando também a nossa regional oeste do Sintep. Professora, então, no momento não tem previsão para a greve terminar. Bom, nós estamos com grande expectativa para essa audiência de hoje, né? Amanhã teremos uma Assembleia Geral em Belém, a nossa Assembleia Geral aqui em Santarém será na sexta-feira pela manhã. Amanhã aqui em Santarém nós temos também uma audiência pública a partir das nove horas da manhã na Câmara Municipal. Então, a gente aguarda aí com grande expectativa que realmente o governo possa estar aí assumindo a sua responsabilidade com a educação pública no Estado do Pará e possa dar respostas positivas em relação à nossa demanda nessa greve. Se o governo do Estado através da Secretaria da SEDUC Secretaria Estadual e Educação não atender os pedidos de vocês a greve continua? Certamente sim. A greve continua a gente está como eu lhe disse anteriormente na expectativa que ele atenda a nossa demanda. Do contrário o movimento se mantém firme em 106 municípios em todo o Estado do Pará. Olha, a população tem reclamado muito do atendimento no Detran. Há vários dias o Detran está fora do ar é fora do sistema o problema lá é a internet imagina o sofrimento de quem está procurando o Detran Clemildo é com você na tela abre a imagem Geraldo Antônio Júnior desde a última segunda-feira que o sistema aqui do Detran está fora do ar diversas pessoas que procuraram os serviços deste órgão público do Estado aqui no município de Santarém simplesmente tiveram que retornar para suas residências pessoas que vieram de outros municípios de várias comunidades gastaram dinheiro e chego aqui no Detran tudo paralisado tudo parado porque não tem internet o sistema está fora do ar e segundo o Prodepa o sistema voltaria ontem por volta das 16 horas a equipe do Rota esteve aqui muita gente foi embora indignado por este péssimo serviço que é prestado aqui em Santarém pelo Estado Detran um órgão muito procurado no município infelizmente o Prodepa não resolve este problema o sistema está fora do ar e as pessoas que precisam realizar os seus serviços para tirar sua habilitação legalização de seus veículos estão padecendo com esta situação você pode ver olha todas as cadeiras praticamente estão vazias as pessoas que vieram para cá logo cedo vieram de madrugada aqui para a frente do Detran pegaram as suas senhas e infelizmente não puderam ser atendidas porque o sistema pinou sumiu não tem sistema e quem sofre com isso é a sociedade é a população este órgão do Estado o Prodepa não consegue equacionar resolver este problema um órgão que arrecada milhões e milhões em todo o Estado do Pará e presta este serviço de péssima qualidade a toda a sociedade não de Santarém não só de Santarém como de todo o Estado com certeza o Ministério Público Estadual ou Federal deve tomar providências chamar essas pessoas que são responsáveis por estes órgãos e puxar a orelha para que eles possam fazer um serviço de qualidade e que a sociedade não padeça com toda esta situação Olha, o repórter foi até a Prodepa o núcleo da Prodepa é a empresa de processamento de dados do Estado do Pará exatamente saber a razão pela qual não tem internet por que que o sistema pinou como disse o Clemildo desapareceu sumiu e as pessoas que vão tem que se submeter a uma situação humilhante não tem outra expressão a não ser essa vamos para a segunda parte o Clemildo lá em frente a Prodepa solta aí a equipe do Rota se encontra aqui em frente Unióp localizado na avenida Sérgio Ren no bairro do Aeroporto Velho viemos aqui no Prodepa aqui dentro fica localizado o núcleo do Prodepa que é responsável pelo processamento de dados dos órgãos públicos do Estado aqui na cidade de Santarém viemos tentar saber por que a falta de sistema falta de internet lá no Detran que desde segunda-feira os usuários estão sofrendo padecendo com a falta de sistema lá no Detran segunda e terça as informações que nós tivemos aqui no Prodepa é que o responsável pelo núcleo o Hamilton Feitosa só pode falar a respeito da situação com determinação dos seus superiores lá da capital do Estado segundo os membros aqui do núcleo do Prodepa aqui no Unióp o sistema na manhã desta quarta-feira lá no Detran já voltou normalmente o Supercenter Santarém Importados preparou para você a mega promoção volta às aulas são os melhores produtos com os menores preços confira borracha dez centavos lápis dezenove centavos cola quarenta gramas trinta centavos mochila a partir de onze noventa e nove mochila de rodinha trinta e quatro e noventa e nove mega promoção volta às aulas do Supercenter Santarém Importados compre sua lista completa em um só lugar Supercenter Santarém Importados o shopping da sua casa é, mas o povo tá ligando dizendo que a coisa não tá normal lá no Detran não é, a coisa não tá normal e o povo lá tá gritando tá chiando não é pra menos estivemos lá na empresa de processamento de dados infelizmente o cidadão só pode se pronunciar se for com ordens superiores por isso que nós batalhamos pela criação do Estado é, por isso que nós queremos a nossa emancipação porque aqui nós dependemos de Belém só podem falar se Belém autorizar que eles falem só podem se pronunciar se Belém autorizar que eles se pronunciem olha, eu tive uma informação e vou checar o povo tá ligando pra cá Zé Antônio Júnior perguntando é verdade que vão trocar o diretor da penitenciária agrícola Silvio Raul de Moura o pessoal tá perguntando vou mandar o repórter lá agora infelizmente o diretor da penitenciária agrícola Silvio Raul de Moura só fala também com autorização de Belém vai dormir com barulho desses informações que vão trocar o diretor da penitenciária Silvio Raul de Moura e da central de triagem o pessoal tá ligando pra cá perguntando vou pedir ao repórter que dê um pulo lá pra saber se realmente é verdade a população pergunta a gente tem que dizer tem que falar essa informação nós vamos checar pra vocês, tá bom? só pra acalmar e deixá-los tranquilos as pessoas que ligaram pra cá querendo obter essa informação olha, vamos falar da líquid gás, Everaldo se você precisar de gás de cozinha acabou o gás de cozinha dona de casa deixou a senhora na mão aí o gás acabou o gás no seu botijão acabou o gás no seu botijão ainda falta terminar de cozinhar o feijão ainda falta terminar de assar o frango que tá no forno de preparar comida o maridão tá quase pra chegar, né? então não fique desesperada tá aí a sugestão ligue pro número 0800 0800 já já o Everaldo vai colocar de novo o número 0800 você não vai pagar nada inclusive pela ligação eu tô me referindo a líquid gás tenha segurança na hora de comprar sua botija de 3, 8 e 13 quilos desde a compra com profissionais capacitados para me atender rapidez na entrega e segurança na troca do seu botijão é desde a compra você tem tranquilidade até a troca do seu botijão a líquid gás está com promoção nacional ligada no Brasil e que gás esse é o título da promoção ligada no Brasil e que gás compre seu gás de cozinha na revendedora autorizada em Santarém e que gás e concorra a milhares de prêmios como headphones DVDs mochilas relógios de pulso e ainda dezenas de smartphones na compra da botija de 3, 8 ou 13 quilos ganhe o cupom para concorrer a prêmios com o número da sorte você cadastra no site liquigas ligada no Brasil .com.br além de receber um brinde na sua casa então dona de casa então proprietários de empresas comerciantes em geral compre seu gás de cozinha na empresa que lhe dá a maior segurança na compra e ainda lhe dá prêmios eu estou me referindo a Liquigás que está com a promoção ligada no Brasil Liquigás aproveite Liquigás fica na Medoça Furtado 3721 bairro de Fátima os números do telefone estão em 0800-180-4040-99100-0202 para você ligar para um desses números e solicitar a entrega do seu botijão de gás viu dona de casa precisou de gás a senhora já sabe ligue para Liquigás ligue e peça ligue e peça ao seu botijão e participe da promoção na hora que você pede tá bom volta para mim aqui na hora que você pede você ganha um prêmio o prêmio é esse aqui essa vasilha uma vasilha semelhante a essa tá certo faça isso e boa sorte é importante que você peça de uma empresa que oferece a você tranquilidade e acima de tudo garantia desde a saída da entrega até a substituição do seco pelo cheio é importante que você tenha essa é importante que você tenha esse conhecimento né essa sabedoria de solicitar de alguém que realmente trabalhe com seriedade de profissionais que trabalham com profissionais empresas que trabalham com profissionais qualificados que vão atender a altura sem colocar sua vida em risco é porque esse botijão explode imagina tem entregador de gás que troca o botijão deixa o botijão vazando e a dona de casa nem todas sabem proceder mas ali que gás tem profissionais competentes que vão e fazem o serviço exatamente como a senhora deseja exatamente como é pra ser feito tá bom faça isso e a senhora vai me agradecer vamos lá meu filho uma mãe desesperada procura o programa ela está à procura da filha a filha está desaparecida há dias a senhora chegou aqui chorando tivemos que controlá-lo a senhora estava extremamente abalada a senhora estava completamente abalada ela chorou na entrevista ela chorou na entrevista ela chegou aqui chorando aí nós controlamos conversamos com ela cabe ela tomou um copo de água tomou um suco de oranja aí foi com a entrevista mas no decorrer da entrevista segundo o salsichão ela chorou também coloca no alclemido solta aí Antônio Júnior a dona Francisca Santos Rodrigues moradora do bairro do Uruará procura o setor de jornalismo da rádio TV Ponta Negra quer localizar sua filha uma jovem de apenas 18 anos que saiu na última sexta-feira por volta das 7 horas da manhã e até agora não deu qualquer informação a única coisa que ela mandou foi uma mensagem para sua irmã dizendo eu preciso de ajuda a suspeita que ela está sendo mantida em cárcere privado em uma residência aqui na cidade de Santarém e a mãe pede ajuda do programa e da polícia para localizar a sua filha como é o nome da sua filha? Fraceli Fraceli Rodrigues Santos ela saiu então por volta das 7 da manhã da última sexta-feira foi e até agora nenhuma notícia? não só uma mensagem que ela mandou para para a irmã dela pedindo ajuda pedindo ajuda e eu não sei o que fazer como é que era como era a vida da sua filha em casa? é normal ela tem dois filhos já é mãe a senhora sabia se ela tinha informação se ela estava se envolvendo com alguém? não ela nunca lhe falou que estava tendo um relacionamento com alguém? não segundo os colegas de aula só os amigos de escola? que ela estava se envolvendo com uma pessoa? isso mas ela não chegou a apresentar essa pessoa para a senhora? não não chegou ninguém em casa uma situação muito difícil, né? é, eu estou desesperada apenas 18 anos? é, ela não bebe ela não trabalhava? trabalhava de que ela trabalhava? em casa de família trabalhava em casa de família? isso e a senhora está desesperada? estou quer localizar sua filha? quero, se alguém saiba dela por favor liga liga para mim liga para a irmã dela para cá também que eu estou desesperada eu, o pai dele da família toda se a senhora tiver informação que tem alguém um cidadão um elemento mantendo a sua filha presa em uma residência a senhora vai proceder? eu vou eu vou já foi na delegacia já resisteu o BO então eu vim de lá agora e resolvi vir aqui pedir ajuda de vocês a senhora tem suspeita que a sua filha está sendo mantida presa porque pela vontade dela ela tinha voltado para casa? tinha ela nunca fez isso nunca dois filhos? dois filhos ela nunca deixava dois filhos só trabalhava para casa para o colégio para casa para o trabalho era muito responsável a minha filha porque aconteceu isso olha Antônio Júnior a mãe chorando aqui em frente a tela do Rota desesperada a família todos da família preocupados precisando da companhia desta jovem jovem que está aí sendo mostrada na tela do Rota veja você em casa se você tiver qualquer informação a respeito desta jovem de apenas 18 anos que saiu na última sexta-feira de casa e até agora não deu nenhuma notícia ligue para o NIOB190 informe a polícia a polícia judiciária ou então ligue aqui para o setor de jornalismo da Rádio TV Ponta Negra vamos ajudar esta mãe desesperada ao localizar a filha qual o número que a pessoa pode ligar para a senhora dando informação? aqui é 9992050956 pode ligar pode ligar e tem o nome do rapaz que ela falava no celular tem o nome de um rapaz que provavelmente se envolvia com ela? isso como é o nome dele? é Eric Dávila Eric Dávila é a suspeita é que este elemento que esteja com a sua filha é Eric Dávila a gente já procurou no celular por internet não tem vertigio dele nenhum nenhum pode ser um codinome isso pode ser olha Antônio Júlio a mãe informa o nome de um elemento chamado Eric Dávila se você tiver qualquer informação a respeito deste elemento ou se você de fato existe se você de fato está mantendo esta jovem de 18 anos em cárcere privado fique ligado porque a denúncia está sendo feita o Hélio Rego chefe de operações já está tendo todas as informações a respeito dessa situação e você poderá ser preso a qualquer momento se você estiver com esta jovem deixe ela sair voltar para a residência dela e cuidar dos seus filhos porque senão você poderá responder na forma da lei olha se você está com esta jovem libere a jovem se realmente é verdade se procede essa informação a jovem ligou dizendo que está sendo mantida em cárcere privado se você está mantendo esta jovem em cárcere privado mesmo que ela não esteja sendo mantida em cárcere mas o fato de você apoiá-la e permitir que ela fique na sua casa você está dando guarida você vai responder você vai responder está certo você vai acabar traindo consequências para a sua vida está bom então e a jovem se estiver assistindo o programa se você realmente pode sair de onde você está ligue para a sua mãe acalme o coração da sua mãe está bom Enveraldo joga para cá ligue para a sua mãe você não é obrigado eu sempre digo você não é obrigado obrigado a viver com seu pai com sua mãe tem muitos que querem que os filhos cresçam saibam que o melhor momento que o filho proporciona você quando ele está pequenininho você tem domínio sobre ele pois que cresce meu filho acabou são poucos que ainda se submetem mas a maioria não então se a sua filha não quiser ficar com você o que você vai poder fazer agora você não tem o direito de fazer sua mãe sofrer chega lá e diga mãe eu não quero mais ficar com a senhora vou embora vou casar vou viajar mas não saia fugida saia pela porta da frente de cabeça erguida olha a cadela da raça labrador continua desaparecida ela saiu a residência de onde a cadela saiu a residência fica localizada ali próximo a feira agropecuária ali no bairro da prainha se você sabe o paradeiro de uma cadela da raça labrador cor amarela por gentileza informe tá bom você liga pro número você liga pro número ligue pro número que eu vou divulgar aqui você liga pro número porque todos estão aflitos querendo querendo informações sobre essa cadela que desapareceu ali da do bairro da prainha a cadela desapareceu do bairro da prainha e se você tiver informações por gentileza ligue pro número que eu vou divulgar aqui ligue pro número pra você ser recompensado você vai ganhar uma gratificação uma cadela da raça labrador saiu exatamente já já eu passo o número pra você já já eu passo o número pra você pra você entrar em contato e dizer onde essa cadela está pra você levar a cadela enfim tem a grana que você com certeza será recompensado tem a grana que você merece pela gentileza que você vai fazer afinal de contas a cadela não é sua o Everaldo vamos lá pro bairro do Caranasal bairro do Caranasal a situação é infraestrutura tá cedendo lá tá cedendo e você vai ceder exatamente o que tá cedendo as galerias estão cedendo segundo as pessoas que nos procuraram que fizeram a denúncia é trabalho do PAC trabalho do PAC começaram não terminaram enfim fizeram o que não deveriam e a população tá pagando preço alto o balinheiro foi lá bairro do Caranasal coloca na tela aqui na rua Tapua no bairro do Caranasal os moradores estão enfrentando esses problemas aqui por conta da não conclusão dos serviços do PAC Júlio quando chove como é a situação de vocês aqui? rapaz quando chove aqui é muito preocupado quando vem de lá a água dá um dois metros aqui a gente tem o nosso trabalho aqui da oficina a gente não pode passar com o carro nem o pessoal daqui do lado aqui a casa já tá indo embora nessa horazão aí do PAC que fez aí cavou e agora aconteceu o que aconteceu aí ó caiu um carro aí dentro aí a gente foi preciso puxar no caminhão aqui a situação não foi concluída a obra do PAC não foi eles fizeram aqui aí sem pra onde foram sumiram do PAC daqui até agora nada não fizeram mais nada a gente espera só pelo prefeito mesmo ele olhar pela gente o cara nasal só Deus sabe como faz só nós e quando vocês precisam de serviços aqui de ambulância até o apoio da polícia pra fazer rodas isso aqui é difícil é difícil não tem como tá agora aqui acontecendo esses casos aí não tem conta não passa nem cavalaria eu acho que o cavalo vem e fica aí dentro desse buraco muito complicado a situação nossa aqui só espera pelo governo procurando variedade em promoção de verdade tem que ter na Gazin Lavadora Consul por mil trezentos e noventa e nove ou em doze vezes sem juros duplex só mil duzentos e sessenta e nove ou em doze vezes sem juros tem toda a linha de móveis em dez vezes sem juros no cartão o peiro seis portas ou cama box casal em dez vezes sem juros de quarenta e nove e noventa cada tem mais LED trinta e duas plegadas em dez cem juros de noventa e nove noventa central de ar nove mil BTUs em dez cem juros de cento e nove e noventa e toda a linha de celulares em dez vezes sem juros do cartão pra reunir a família sempre o melhor vem que tem na Gazin vamos em frente com o nosso show de informações olha o número pra você ligar pra informar a respeito da cadela que desapareceu é oitenta e um oitenta e um dezessete vinte e oito meia três oitenta e um dezessete vinte e oito meia três oitenta e um dezessete vinte e oito meia três não esqueça de colocar nove na frente a cadela desapareceu ali da do bairro da prainha próximo a feira agropecuária ali que você será muito bem recompensado deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Cuiu que está ligado no programa lavagem do Cuiu é funcionando até as nove da noite até as nove da noite está funcionando a lavagem do Cuiu é fácil encontrar a lavagem do Cuiu é só subir a Fernando Guilhom subiu a Fernando Guilhom do lado direito você vai ver uma placa lá lavagem mecânica do Cuiu tá certo? leve seu carro pra lavar seu carro será tratado com carinho por profissionais competentes vai sair cheirosinho limpinho do jeitinho que você gosta será tratado com muita muita atenção e com certeza a segurança é um ambiente extremamente tranquilo e seguro lavagem do Cuiu leve seu carro lá fica na Fernando Guilhom funcionando até as nove da noite vamos falar do Super Santos Santarão Importados meu filho coloca na tela aí Everaldo olha Super Santos Santarão Importados é a mega liquidação a mega promoção a mega promoção no Super Santos Santarão Importados continua panela de pressão é de quatro litros e meio por apenas vinte e oito e noventa e nove essa panela que você está vendo quatro litros e meio vinte e oito e noventa e nove garrafa Invicta olha a garrafa Invicta muito bonita essa garrafa várias cores para você comprar no Super Santos Santarão Importados canecas de plástico por apenas um e noventa e nove canecas de plástico por apenas um e noventa e nove prato raso porcelana por apenas três e quarenta e nove a unidade é porcelana meu filho prato de porcelana por apenas três e quarenta e nove a unidade tigela de vidro por apenas sete e quarenta e nove caneca porcelana cadê a caneca coloca no ar a caneca aí olha essa caneca de porcelana por apenas dois e noventa e nove a unidade lembrança para o dia das mães que está chegando apenas sete e quarenta e nove para você comprar e dar para sua mamãe monte o seu kit para presentear a sua mãe aproveitando a mega promoção para o dia das mães no Super Santos Santarão Importados e a cadeira de plástico resistente modelo poltrona por apenas trinta e um e noventa e nove visite também a sessão feminina de bijuterias e bolsas anexo essa sessão fica anexo ao Super Santos Santarão Importados com muitas mas muitas novidades Super Santos Santarão Importados o shopping da sua casa Avenida Marechão Rondô próximo Avenida Cuiabá todos aguardam esperam a sua visita obrigado meu filho olha vamos para o município de Oriximinar uma casa foi invadida pelos vagabundos eles tiveram acesso pelo teto você vai ver a casa destelhada parcialmente exatamente o local por onde eles passaram coloca no albano vamos lá solta nós estamos no cruzamento da rua Brasminão com a Travessa da Granja início do bairro do Penta final do bairro de São Pedro onde essa residência que o Samuca já está mostrando foi o mais foi o último alvo desses pilantras esses bandidos que agem aqui no Eximinar eles daqui nessa madrugada subtraíram vários objetos a casa pertence ao senhor Cândido Ramos Neto estava fechado porque eles moram no interior essa moça que é Maria Gorete filha do seu Cândido o que levaram daqui Gorete? olha levaram uma máquina de lavar a botija e a televisão e fora que reviraram toda a casa jogaram roupa ninguém sabe sobre o negócio de roupa se levaram porque minha irmã foi ontem e a roupa dela eu não conheço a roupa só ela mesmo que vai ver se levaram ou não a roupa dela levaram também dinheiro é isso? levaram dinheiro também e aí mas como é que a casa ficou fechada? é a primeira vez que fazem isso aqui? é vítima? é a primeira vez foi ela foi para o interior ontem para ela com a mamãe e aí quando a gente ainda viemos aqui de tarde e aí quando chegou hoje de manhã minha irmã ligou que tinha feito o assalto prejuízo grande não tem nem pista por enquanto ninguém tem pista nenhuma esta senhora aqui é a dona Maria Marques ela mora aqui próximo a senhora ouviu o barulho à noite? eu escutei um barulho mas eu pensava que era lá do lado o vizinho lá do lado que estivesse mexendo abrindo a porta para ir ver as coisas dele que tinha um bocado de roupa dele também lá na frente eu pensava que era para lá nessa hora a meninazinha minha netinha se acordou chorando eu chamei minha filha disse Lene acorda e repara tua filha mesmo e eu disse aí eu não escutei mais aí se eu soubesse que era aqui eu tinha chamado meus conhecidos que moram lá comigo nós tínhamos vindo espiar aqui você não percebeu nada? não não percebi nada se era para cá foi que hora mais ou menos que a senhora ouviu esse barulho? olha mais ou menos ali para a banda madrugada mais duas horas e meia mais ou menos exatamente a hora que estava chovendo a hora que os vagabundos ficam aqui à espreita ficam praticando esses crimes você deixa um telefone para contato caso alguém saiba de alguma informação posso passar para vocês? é 91 15 25 90 o número do celular para ligar quem tiver alguma pista porque a máquina que eles levaram de lavar e porque como eu tinha tirado o pé dela que sai e foi sem o pé a máquina pois é 91 15 25 90 você pode entrar em contato porque eu vou repetir o que a moça falou eles levaram uma botija uma máquina de lavar já se sabe que não foi só uma pessoa que veio aqui uma tv roupas e dinheiro é lamentável os bandidos não dão trégua é claro que não foi só uma foram três ou quatro pessoas imagino para levar uma botija uma máquina de lavar a máquina de lavar não é pequena e outros objetos que eles levaram e eu falei hoje de manhã que o nosso repórter lá de Ony Chiminá não foram relacionados os objetos menores que eles subtraíram depois que a reportagem foi concluída foi que a moça disse além desses objetos que eu relacionei durante a entrevista ainda levaram outros objetos objetos pequenos que estavam aqui no interior da casa como DVD levaram também o aparelho celular levaram peças de roupas o importante é que a população ajude e contribua o número foi divulgado pelo humano se você tem alguma informação ligue denuncie o silêncio caracteriza a conivência olha vamos agora falar de futebol São Francisco jogou ontem em Cametá jogou lá em Cametá e infelizmente perdeu mas tudo indica que meteram a mão no São Francisco o jogo terminou com muita confusão o goleiro Paulo Vanzileu foi expulso porque agrediu o Bandeirinha marcaram o pênalti já no apagar das ruas aliás marcaram dois pênaltis para o Cametá dois pênaltis para o Cametá foram marcados lá no Parque do Macural na realidade a suspeita é que os caras querem inserir o Clube do Remo eles não se conformam em ver o Clube do Remo ir passando fora da final no primeiro turno os dois ficaram fora e agora eles querem de qualquer jeito empurrar o Clube do Remo o Clube do Remo está na chave de São Francisco o São Francisco ganhasse ontem ia ficar muito difícil para o Clube do Remo então no final encontraram um pênalti lá marcaram a favor do Cametá e o Cametá ganhou de 3 a 2 o Cametá começou a partida perdendo para o São Francisco começou perdendo 1 a 0 concluiu o primeiro tempo com a vitória do São Francisco no segundo tempo o Cametá mudou a história vamos ver acompanha a reportagem do Luiz coloca no ar vamos falar do Leão que ficou numa derrota inclusive com arbitragem novamente prejudicando Derivaldo venceu o jogo até os 39 empatavam em 2 a 2 aí veio aquela polêmica que prejudicou a equipe do Leão é de fato mais uma vez a gente faz uma análise dentro do respeito a cada profissional que nós temos dentro do futebol mas o São Francisco na noite de ontem novamente veio a ser prejudicado pelo mesmo árbitro que apetou o São Francisco lá em Tucuruí sou do São Francisco independente lamentavelmente mesmo a pedido feito pelo São Francisco ao presidente da comissão de arbitragem o Guilhermino para que esse cidadão não mais apitasse os jogos do São Francisco em razão de tudo que ocorreu em Tucuruí o mesmo é relacionado e ontem mais uma vez apesar de todo o trabalho que a diretoria fez no sentido de que eu mesmo não fosse escalado ontem esse árbitro novamente atuou e lamentavelmente nós vimos como desenrolou a partida naturalmente que após aquele tumulto generalizado aos 39 minutos os ânimos dos atletas ficaram ruim e nós tivemos uma noite triste tendo que lamentavelmente acabar na delegacia de polícia três combinações podem levar o Leão ainda a conquistar sua classificação uma vitória do Paragominas em cima do Rembo uma vitória do Gavião em cima do Independente e a vitória do São Francisco Curuzua em cima do Pai Sandu de fato essas combinações que você muito bem colocou aí todas elas são possíveis isso é o futebol que nós vivenciamos queremos chamar atenção também porque agora em razão da expulsão do Paulo Vanzeli e do seu consequente julgamento nós temos ainda apenas o Ayro que se encontra lá mas amanhã mesmo já deve seguir para a capital do estado o nosso goleiro reserva que é o Jatobá para formar com o Ayro ali a dupla de goleiros que vai enfrentar o Pai Sandu então como você bem frisou essas combinações de resultados não só o esforço do próprio São Francisco diante do Pai Sandu isso não é impossível de acontecer são aí as expectativas que nós temos as esperanças que nós temos de conseguir essa classificação para essa semifinal São mais de 18 anos no mercado atendendo toda a região oeste do Pará a distribuidora Durães sempre inovando com seus produtos traz uma nova linha de material de limpeza para sua casa o exclusivo sabão em pó Durães feito especialmente para atender suas necessidades uma fragrância surpreendente que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo rende muito mais com preço acessível para todos sabão em pó Durães e conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães distribuidora Durães você pode confiar as sem variedades em casa na escola ou no escritório para a sua casa geladeiras e freezer central de ar guarda roupas estofados cozinhas e eletrodomésticos para seu escritório móveis cadeiras estantes e armários de aço das melhores marcas para sua escola mochilas lancheiras material escolar cadernos e toda a linha da Faber Castel aí ser variedades a maior loja de variedades de Santarém o ano todo com promoções e entrega rápida em até dez vezes sem juros no cartão de crédito e BNDES vamos em frente mais um moto mais um olha em relação a essa questão do São Francisco eu não vou nem entrar no mero dessa questão porque se eu entrar eu vou falar coisa que vai ofender até os diretores porque quando ocorreu aquela votação para tirar o presidente diretores desses times dos nossos times daqui dos nossos times votaram no presidente lá votaram então tem que colocar esse cara para a rua tem que colocar o cara quer se perpetuar no poder o cara quer se perpetuar no poder já ficou mais do que claro evidente é transparente que os caras lá não gostam da ascensão dos times daqui o que eles puderem prejudicar eles vão prejudicar o que eles puderem atrapalhar eles vão atrapalhar eles orquestram tudo para ferrar o São Francisco para ferrar o São Raimundo para ferrar o Tapajós agora os diretores pediram para que esse Benedito não apitasse o jogo mesmo que apitou o Independente lá no Navegantão e escalaram justamente o árbitro que a diretoria do São Francisco pediu que não fosse escalado aí escalaram o cara para ir lá no Parque do Macoral apitar Cametá e São Francisco e no final das contas o cara mais uma vez é suspeita que meteu a mão favorecendo o time lá que fica na cidade o time da cidade que fica próximo de Belém com a intenção de favorecer suspeita essa o Clube do Remo porque existe infelizmente uma antipatia pelos times daqui e os caras não querem o crescimento a evolução quando nós estamos se aproximando os caras interrompem com essas atitudes nefastas que nós lamentamos profundamente por essa razão que o futebol do Pará está indo de mal a pior vamos lá futebol do Rio também o futebol nacional está comprometido por causa dessa situação você viu a declaração do Fred centroavante do Fluminense quando ele foi expulso é uma expulsão desnecessária injusta ele declarou e tem razão que ele falou vamos lá futebol infelizmente no Brasil virou interesse interesse essa que é a pura realidade meu filho coloca o mototaxista que foi vítima de assalto vamos acompanhar solta a onda de assalto assusta os santarenos o Adonias Nascimento morador ali do bairro do Santarenzinho foi vítima de mais um vagabundo cara cínica que levou a porta cédula deste cidadão com todo o seu dinheiro cartões de crédito e seus documentos o Adonias é mototaxi não autorizado pegou um elemento aqui na cidade de Santarém e ele disse me leva ali lá no bairro do Santarenzinho quando chegou lá o vagabundo deixou a arma e levou a porta cédula desse cidadão Adonias como foi a situação você pegou esse vagabundo onde? peguei a proximidade aqui dessa rua que sobe direto do Santarémzinho tem aquela rua ali não sei não estou lembrando o nome dela eu sei que me leva Santarémzinho lá peguei fui embora quando chegou lá perto do União ele puxou a faca e encostou em mim disse para que é um assalto não era uma arma de fogo era uma faca uma faca passa o dinheiro passa a carteira passa o celular passa a motocicleta me dá tua carteira me dá tua carteira com o que tiver dentro só que a moto eles não quiseram não queria só a minha carteira era um ou dois elementos? era dois tinha um dois o outro já estava na mutuca só esperando esperando já aí eu peguei passei minha carteira ele disse agora vaza daquilo por todo o dinheiro? por todo o dinheiro muita sacanagem desses vagabundos peguei larguei deixei a carteira de mão peguei a moto foi embora para casa é a primeira vez é a primeira vez que você é vítima desses vagabundos em São José primeira vez nunca pensou passar por isso? não era por volta de 22 horas? 10 horas mais ou menos você analisou bem as características do vagabundo? conheço ele nunca viu na vida? nunca conheço aparentava ser maior ou menor? maior ele era grande maior de idade já e você veio agora aqui na seccional passou todas as informações para a polícia? é porque eu preciso do meu documento e sem documento dinheiro você não faz nem questão? minha importância é mesmo com documento com documento eu preciso dele toda hora dinheiro a gente trabalha e consegue outro Doninho você teve muita sorte em não levar a tua motocicleta? não teve sorte a ajuda de Deus porque a moto nem era minha alugada que moto é? para uma casista já devolviu a moto? já devolvi ficou assustado? fiquei assustado devolvi porque estava sem o documento também você mora no Santarezinho mesmo? não moro no Vila Norte do Ex-Forte Vila Nova do Ex-Forte tem quantos anos? tenho 30 olha Antônio Júnior esse jovem jovem rapaz 30 anos aqui em frente a seccional da polícia civil por volta das 10 da noite quando ele foi abordado por um vagabundo me leva ali o outro já estava de plantão com a peixeira na cintura abordou este cidadão levou a sua porta cédula com a quantia de 300 trezentão e agora o cidadão aqui na seccional da polícia civil cobra providências da autoridade de polícia judiciária olha informações que um dos integrantes da quadrilha que um dos integrantes da quadrilha que assaltou o médico Eric Gênix que invadiu a casa do médico lá no Pai Jussara um dos integrantes está lá no bairro senhor de barbalho ligaram pra cá e eu estou transmitindo essa informação pra polícia estou com documentos que foram encontrados na via pública Léo Nel Gama da Silva Léo Nel Gama da Silva estou a porta cédula com todos os seus documentos também documentos do Diego Farias dos Santos Diego Farias dos Santos todos os teus documentos viu Farias eu estou aqui com a tua CNH os outros estão dentro da porta cédula faça a procuração estou também com todos os documentos do Milton Pimentel Figueiredo a porta cédula com os documentos do Milton Pimentel Figueiredo e os documentos de quem mais deixa eu verificar o Raimundo Gomes Batista estou verificando aqui Raimundo Gomes Batista a porta cédula com todos os documentos um grande abraço fique na paz fique com Deus amanhã tem mais eu conto com você valeu tchau pessoal Organizações Bivaldo Tchau